Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós vamos começar aqui, então, a apresentação do Rapel Web. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O objetivo aqui é fazer uma reunião mesmo, então, uma discussão bastante direta com vocês sobre o Rapel Web. É uma mudança na ferramenta que a SFG utiliza para fins de acompanhamento da expansão da oferta. Toda mudança vem com algum trauma, algum problema, então, a ideia de fazer esse evento hoje, depois o webinar, que é dia 23 do 11, 25 do 11, é justamente colher impressões de vocês, esclarecer dúvidas, propor até melhorias numa segunda etapa desse Rapel Web. Então, por isso que a gente chamou para essa reunião. A ideia mesmo é, na medida que a gente for apresentando, o pessoal vai fazendo as apresentações, vocês podem ir colocando as dúvidas e questões sobre o tema. Só para lembrar, eu, quando entrei na ANEL, a gente recebia relatório de acompanhamento da expansão da oferta por papel, o Cristiano vai lembrar disso, então, chegava um monte de papel protocolado na ANEL, a gente tinha que pegar e passar tudo na planilha para... não eram 600 e tantos empreendimentos, mas era uma dificuldade imensa, em 2005, 2007. E, assim, eu vejo aqui o trabalho que a equipe da ANEL, SGI, SFG, fizeram nesses últimos anos para disponibilizar essa ferramenta web, muito importante. O objetivo nosso aqui é sempre permitir, tirar o ônus do agente em relação à prestação de informações. O acompanhamento da expansão da oferta é uma atividade importante, então, a gente não pode deixar de acompanhar, a gente tem que ter essa informação aqui na ANEL, mas a gente quer fazê-lo da forma mais tranquila possível para os agentes, e essa ferramenta, ela tem um dos objetivos é trazer essa tranquilidade no preenchimento, diminuir o ônus regulatório do preenchimento. A ideia é compartilhar essa ferramenta com o Ministério de Minas e Energia, eles, inclusive, estão aqui, para que exista um canal único só de prestação de informações da expansão da oferta, também com a parte de gestão da outorgas, da SCG, a gente está trabalhando para que a utilização da ferramenta seja o único canal de comunicação com os agentes. Então, todo o nosso propósito aqui é ter uma ferramenta que seja útil para todos e permita que o custo regulatório de ter que prestar essas informações às instituições do setor seja minimizado. Era isso, vou passar a palavra para o de Mila, para falar um pouco também sobre como foi esse rapel. E lembrar uma coisa, o Hélio está me cobrando aqui, tem um WhatsApp ali em cima, para quem quiser fazer alguma pergunta diretamente, não quiser se manifestar diretamente na plateia, fazê-lo. E também nós estamos gravando, e a partir de amanhã vai ser disponibilizado as apresentações e a gravação da reunião com vocês aqui na internet. Quero também agradecer a presença de todos vocês. Como o Gentil bem pontuou, qualquer mudança gera um pouco de angústia, um pouco de ansiedade. Então, a gente quer trabalhar essa transição do rapel para o rapel web de forma bem tranquila e bem próxima dos agentes. Então, a gente está fazendo essa primeira reunião para dar uma passada geral nos conceitos, no que vai ser implementado de novo. Vai ter o webinar, que a gente vai entrar no detalhamento do preenchimento do sistema. E a gente está aberto a esclarecimentos, a tirar dúvidas, porque a gente entende que essa fase de transição requer um pouco mais de atenção de todo mundo, porque vão ser novas informações que vão ser preenchidas, mas que todo esse processo busca trazer eficiência para a ANEL, para o setor e para os agentes também. Então, a gente enxerga essa mudança como uma mudança muito importante, que vai trazer muitos ganhos e ganhos importantes para o setor. A ideia de ter uma ferramenta única de entrada de informações do agente para a agência reguladora, para alimentar os processos internos, para subsidiar o ministério, a gente entende como isso muito importante para avançar na fiscalização e na própria regulação do setor. Então, a gente vai ter agora uma série de apresentações, depois a gente vai abrir para perguntas, esclarecimentos, que vocês vão poder fazer no Viva Voz, ou, se preferir, pelo WhatsApp. Então, desejar uma boa tarde de discussão para a gente. Obrigada. 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 Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Renata, para quem não me conhece. Eu fui uma das desenvolvedoras do Rapel Web, participei bastante do processo. Bom, a programação que a gente planejou para hoje é, primeiramente, realmente, como foi feita, uma abertura pelo superintendente e pela superintendente adjunta, o Gentil e a Ludmila. Depois, então, agora, vou começar falando um pouquinho da contextualização. Em que cenário a gente se encontrava quando a gente precisou mudar, quando a gente precisou implantar o Rapel Web? Por que a gente está implantando o Rapel Web? Vocês entenderem um pouquinho do contexto que se encontrava, não só a SFG, mas os agentes de geração também, no sentido da demanda de informações que os senhores tinham? Vou falar um pouquinho sobre isso. Aí, na sequência, então, o Eriton Lemos, lá da SFG, ele vai falar a respeito do cronograma de implementação do Rapel Web, ele tem um cronograma, ele vai ser, como a Ludmila colocou, é uma transição, é um pouco complicado, então, a gente entende isso, então, a gente vai fazer uma coisa escalonada por tipo de fonte, na verdade, por tipo de usina. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o Lemos vai falar, o Eriton Lemos. Em seguida, então, a gente vai falar um pouquinho como é que é feito o acesso à plataforma. É uma plataforma diferente do Dutonet, que vocês estão acostumados, então, a gente precisa nivelar vocês, do que vai ser necessário fazer. Então, a gente vai contar, então, com a ajuda do Alexandre, da SFG, e do João Celestino, da SFG, também, eles vão falar sobre essa parte. E aí, depois eu volto para falar do Rapel Web mesmo, dos princípios, dos principais aspectos, dos conceitos. Eu vou passar por todas as abas do Rapel Web, não vou detalhar tanto, mas acredito que a gente tentou pegar as principais dúvidas que a gente acredita que podem surgir. O detalhe maior vai estar lá no dia do webinar, que a gente vai tentar, vai detalhar mesmo, como se a gente estivesse preenchendo junto com vocês. Aqui a ideia é passar os principais conceitos, as principais dúvidas que podem surgir, que a gente acredita. Bom, a gente falou antes, a gente falou sobre as dúvidas por WhatsApp, a gente vai de volta e meia repetir aqui o WhatsApp para vocês mandarem dúvidas. A ideia é a gente fazer, na sequência, essas apresentações e os senhores anotarem aí ou já mandarem por WhatsApp as dúvidas de vocês. E aí, por último, na verdade, não por último, eu vou voltar depois disso, para terminar a apresentação do Rapel Web, que vai ser numa sequência. Mas tem uma hora que a gente vai falar sobre a aba, tem uma aba sobre arquivos digitais, que também é uma novidade. E aí a gente vai trazer o Marcos Vinicius, que é especialista nessa área de geoprocessamento e tudo mais, e vai poder detalhar com mais sabedoria a respeito desse tema. Então, essa é a programação, começando, então, com a contextualização. Por que a gente precisou implantar o Rapel Web? A situação que a gente percebeu é que tinha muitas informações duplicadas. O agente de geração, ele tinha que enviar informação para a SFG, pelo Rapel, tinha que mandar informação para a SCG, talvez alguns de vocês não mandassem para a SCG, mas muitos eram demandados pela SCG para um sistema deles, da gestão das autógrafas, um programa da SCG. Então, a gente muitas vezes reclamava, pô, eu mando a mesma informação no Rapel, tenho que mandar na SFG, mando também para a SCG, mando também para o Ministério, a mesma informação, às vezes. Então, a gente percebeu que, além de informações duplicadas, na verdade, muitas vezes, as informações vinham conflitantes. O agente informava uma coisa para a SCG e informava outra para a SFG. Outra coisa é uma sinalização de falta de eficiência mesmo. Pô, eu mando a mesma coisa para a SFG e para a SCG. Vocês duas são anel. Por que eu tenho que mandar a mesma coisa? Por que vocês não conversam entre vocês? Então, gerava uma sinalização de falta de eficiência. E o elevado custo, tanto para o regulado quanto para o regulador. Os senhores mandavam para a gente, todo mês, o Rapel, a gente tinha que processar aqui, mandava para a SCG, ela tinha que processar lá, mandava para o Ministério, ele fazia lá as contas dele. Então, o elevado custo para o regulado, para os órgãos que solicitam essas informações, e também, desculpa, para o regulador, e também para o regulado, que vocês tinham que acabar mandando a mesma informação para todos esses entes. E é uma outra coisa também que motivou muito a gente implantar, implementar o Rapel Web, é que a gente tem uma base de dados hoje trabalhada manualmente. E aí eu vou falar tanto da SFG quanto da SCG. Isso era um sistema, é um sistema bem complexo, tem diversas planilhas aqui, que são os Rapels enviados por todos os agentes, cerca de 600 e poucas usinas, mandando o Rapel pelo Excel. Então, a gente tinha que fazer uma coisa manual mesmo, trabalhar todas essas planilhas, juntar, pela macro, em uma só planilha, aí depois jogava no SAS para calcular os indicadores, tinha o AXIS também, tinha a barra TEM ainda, na verdade, mas isso daqui motivou muito a gente implantar o Rapel Web. Por quê? Um processo muito demorado, a gente faz o monitoramento de todas as usinas de implantação. A gente tem, como a gente mencionou, mais de 600 usinas hoje, co-outorga na situação de implantação, ou seja, que não estão com todas as unidades geradoras em operação comercial. Então, 600 usinas, mais ou menos. Então, era um processo, todo esse processo aqui, demanda muito tempo nosso. Então, é um processo muito demorado e muito custoso para a SFG. Informações dispersas, cada um na planilha, não sei exatamente onde é que eu encontro, tem uma pasta ali, tem a pasta outra, o outro cria uma outra pasta. As informações são dispersas, tem uma limitação de cruzamento de dados. A gente hoje tem informações de outros órgãos, mas a gente tem uma dificuldade um pouco de cruzar esses dados, cruzar dados, às vezes, com o banco da própria ANEL. A gente tem essa dificuldade hoje, essa limitação. E informações, muitas vezes, com erros. O rapel hoje, o rapel ontem, talvez, pelo Dutonete, o rapel, ele permite que os agentes enviem informações com erros. A gente pede, muitas vezes, previsão. Qual é a previsão que você tem de entrar em operação comercial da sua unidade geradora? A gente está em outubro de 2019, o cara fala setembro de 2018. E ele envia o rapel, e a gente recebe essa informação. E essa informação tem erro. Hoje, a gente não consegue filtrar. Mas foi isso tudo, realmente, que motivou, então, a gente colocar isso no mapa estratégico 2018-2021 da ANEL. A gente colocou isso de forma estratégica, entrou no planejamento estratégico da agência, lá no objetivo número 6. A gente entendeu que a gente precisava otimizar os processos de fiscalização com foco no monitoramento, na prevenção e na melhoria na qualidade do serviço prestado. Então, a gente precisava fazer isso. E uma das iniciativas para isso é essa própria, que é estruturar e automatizar o monitoramento, etapa 1, então, da implantação de novas usinas. Então, a gente colocou isso no planejamento estratégico e a gente está seguindo com isso. O RapelWeb é uma das etapas para a gente conseguir fazer esse objetivo, que é estruturar e automatizar o monitoramento da implantação de novas usinas. Então, como é que é esse novo sistema de monitoramento das usinas e implantação? Fazendo uma comparação, então, com o que era antigo. Como é que era a sistemática antiga? Foi aquela sistemática que eu contei para vocês. Um monte de planilha, macro, a gente pegava alguns especialistas lá na SFG e tinham um pouco mais de domínio do SAS, um pouco mais de domínio dessa área de programação. A gente fazia ali uma situação bem caseira. E a gente está desenvolvendo agora um sistema, um sistema de monitoramento das usinas e implantação, nomeado, então, SKATE. Esse é o nome que a gente tem para o sistema. É um sistema interno da SFG, mas que vai, entre eles, então, a gente vai fazer o quê? É o monitoramento das usinas e implantação. O SKATE, um dos inputs dele é o próprio Rapel Web. Então, são as informações que os senhores mandam do Rapel Web, eles vão entrar no nosso sistema de monitoramento. Outras informações é o banco interno da ANEL. A ANEL tem outras informações, tem outras áreas, e a gente está trabalhando, a SGI tem feito um trabalho bem grande, cada vez mais, com soluções corporativas. Então, para que todas as áreas conversem entre elas, e a gente tenha um banco único da ANEL. Então, o SKATE, ele vai conversar com os bancos internos da ANEL, com o BIG, talvez algumas pessoas aqui conheçam, com o TORGAS. Então, a gente vai conseguir conversar com esse sistema. Além disso, ele também vai conversar aí, a gente está com um trabalho, junto com a SGI também, de fazer um web service e pegar os dados diretamente lá da base do ONS e da CCE. Então, eu vou facilitar bastante o cruzamento de dados. Os dados que os agentes informam no Rapel Web, eu vou conseguir cruzar com os dados que, na verdade, a CCE e o ONS têm disponíveis, de forma bem mais rápida do que a gente tem hoje e bem mais facilitada. Com o SKATE também, a gente vai conseguir calcular os nossos indicadores, alguns de vocês conhecem, a gente vai aperfeiçoar ele, agora, com as informações que a gente está recebendo do Rapel Web. A gente vai fazer a análise da SFG. Acho que muitos de vocês sabem, a gente faz as previsões de operação comercial das usinas, a gente tem uma série de análises que a gente faz dentro do nosso sistema, toda vez que uma outorgue é emitida. Então, essa análise também vai continuar sendo feita, e, na verdade, de forma aprimorada, no SKATE. Vamos fazer estatísticas, seleção de usinas, vai ser possível ser feita pelo SKATE, e a geração de relatórios. A gente vai poder gerar relatórios de forma muito mais rápida e muito mais ampla. Então, esse é o sistema que a gente está implantando ainda de monitoramento das usinas, que estão em implantação, e um dos inputs é o próprio Rapel Web. Ele precisa ser essa plataforma Web para que o sistema funcione. Então, contando um pouquinho da história, e o Gentil até adiantou, o primeiro Rapel que a gente recebia, eu não era dessa época ainda, quando eu cheguei, tinha um pouquinho de papel na minha mesa ainda. Esse aqui era o Gentil. Eu ainda estava bem no começo. Quando eu cheguei, já estava migrando para a plataforma do Tonete. Então, nessa época, o que o pessoal conta é que realmente tinham elevado tempo para a leitura. Você pensava, eram realmente menos empreendimentos, não eram 600 e poucos empreendimentos, mas chegavam bastante relatórios. Praticamente, a atividade do fiscal era ler o relatório que chegava em papel. E aí, era até o dia 10, que até hoje é, na verdade, até o dia 10, mas era até o dia 10, nesse caso, até o dia 10 útil, exatamente porque o cara, o agente tinha que enviar pelo correio, tinha que protocolar na NEL, o documento chegava, e aí, as informações completamente dispersas e não gerenciais. cada fiscal tinha o seu grupo de usinas, então, era por fonte, então, tinham três pessoas, essas três pessoas são responsáveis pelas PCHs. Então, um terço para mim, um terço para o Lemos, um terço para o Bruno. E aí, a gente dividia e tinha que caçar no relatório qual a informação que eu queria, porque era a informação, às vezes, o cara mandava isso aqui, às vezes, ele mandava isso daqui. Bom, deixa eu ver se ele tem LI. Não, espera aí, caramba, não está falando, demorava muito, então, realmente, era um elevado tempo para a leitura, e as informações completamente dispersas e não gerenciais. E a gente tinha, então, um desconhecimento do universo. Quantas usinas aí têm implantação que estão com obras iniciadas ou que estão com a licença emitida? Era difícil ter esse conhecimento por Estado? Então, essa era a situação que a gente tinha lá, mais ou menos, em 2014. E aí, a gente migrou para o Dutonet, foi um ganho muito elevado que a gente teve, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque as informações começaram a ser um pouquinho mais organizadas, eu coloquei entre aspas, porque eu já falei para vocês um pouquinho como é que é o sistema hoje, mas um pouco mais gerenciais. Hoje, a gente tem possibilidade de organizar melhor as informações, a gente tem condições de estabelecer indicadores para as usinas, possibilidade, então, de selecionar usinas, a gente começou com campanhas lá em 2016, campanha de pré-obras, campanha de obras, a gente tem uma noção e a gente tem um conhecimento do universo hoje, por mais que ainda tenham algumas informações conhecidas, tenham todas essas limitações que eu mencionei anteriormente, a gente avançou muito mesmo com o Dutonet e com o Rapel, o Rapel pelo Dutonet, desculpe. Só que aí tinha uma limitação, as informações exclusivas da SFG. Hoje, quando o SCG ou quando o Ministério quer alguma informação que tem no Rapel, eles procuram a gente, a gente normalmente disponibiliza essa informação, o Rapel é um documento público, na verdade, mas, querendo ou não, essa informação não vai para o processo, então, são realmente informações exclusivas da SFG. Hoje, quando perguntam sobre os empreendimentos em implantação, quantas usinas tem no Paraná, quantas usinas tem, é uma informação hoje realmente bem exclusiva da SFG. quantas usinas tem contrato assinado, quantas usinas tem licenciamento adequado, então, isso era uma limitação do Dutonet. E um elevado tempo para processamento, como eu já mencionei também anteriormente. Então, a gente migrou para o formulário Web, que eu falei para vocês, estamos aqui por causa dele, que é o Rapel Web, que é uma solução corporativa, isso daqui foi uma das coisas realmente que mais motivou a ANEL como um todo, por isso a gente colocou, inclusive no planejamento estratégico, ter uma solução corporativa, com informações disponíveis para todas as áreas. Como eu falei, tanto vai ser para a SFG, eu vou explicar um pouquinho, mas para a SCG também, para o Ministério. Vamos ter, então, facilidade no processamento de dados, confiabilidade e abrangência dos dados, confiabilidade por quê? Porque o sistema não vai mais deixar vocês mandarem informações no passado, então a previsão tem que ser no futuro, enfim, isso é só um exemplo, porque isso realmente me incomodava muito, era muito difícil a gente fazer previsão e às vezes o agente reclamar, você está prevendo que eu vou entrar daqui dois anos, eu estou quase pronto, mas a sua previsão está no passado, como é que eu vou adivinhar? Então, assim, a gente tinha um acompanhamento, a gente tentava fazer e analisar o Rapel que vocês enviavam, as fotos, mas tinha realmente bastante erro, então, agora, com a ferramenta e com o sistema mais inteligente, a gente tentou minimizar bastante essas informações com erros e a ideia é que a gente tenha mais confiabilidade e abrangência, porque vocês vão ver, como a gente juntou muitas áreas para fazer esse relatório, a gente precisou aumentar o escopo hoje do que é cobrado no Rapel. Só um minutinho. O conhecimento mais detalhado do setor é exatamente pela abrangência dos dados. A gente vai conseguir aferir melhor a evolução da implantação. Isso porque o Rapel hoje, do jeito que ele está no DUTO, NET, a gente tem informações, às vezes, como exemplo, eu posso citar, é, por exemplo, você tem os contratos de energia assinados? Aí é um sim ou não. Está assinado ou não está assinado? Mas a gente consegue agora diferenciar. Você tem quantos por cento do seu contrato de energia assinado? Porque tem muitos agentes, por exemplo, se o cara fala que você está com todos os contratos assinados, ele falou não. Só que ele estava com 90% assinado. E aí o outro, uma outra usina, por exemplo, está com 0% assinado. Ela também vai assinar lá não hoje no Rapel. Só que aqui ela vai falar, mas você está com quantos por cento assinado? Estou com 0%. Eu vou conseguir diferenciar uma usina que tem 0% de uma usina que tem 90% assinado. É um exemplo. Tem diversos outros. Mas a gente consegue realmente aferir melhor em que evolução que ele está. Ele já está com 90% assinado, ele está com financiamento também, a parte de recurso financeiro, a gente consegue também aferir um pouco melhor em que etapa exatamente ele está do processo de financiamento. Então, a gente vai ter uma evolução melhor da implantação das usinas. E aí, uma parte também muito importante, que é um subsídio ao Ministério, que está aqui representado pelo Rodrigo e pelo André. Não sei se tem mais alguém aqui do Ministério. Esqueci seu nome. Olha, Luiz. Estão aqui os três, que a gente troca muita informação. Eles são lá do Departamento de Monitoramento do Setor Elétrico, que acompanham todas as usinas do setor, e a gente troca muita informação. então, inclusive, eles colaboraram aqui, mas foi um subsídio lá também para o Ministério, além de todas as áreas da ANEL. Então, como é que foi feita a construção do Rapel Web? Quais áreas participaram efetivamente? Como coordenadora, realmente, foi a SFG, que coordenou o desenvolvimento do Rapel Web. Quem executou mesmo, e colocou a mão na massa, foi a SGI, a Shira e a Yasmin estão aqui presentes. A gente trabalhou muito juntos durante muito tempo, muitas reuniões e fizemos muita coisa para a gente conseguir colocar a plataforma no ar. Uma parceria com a SCG, a SCG também participou bastante do processo, principalmente no início, na construção e na concepção do Rapel Web, e o Ministério entrando com algumas informações que eles entendiam que eram necessárias para eles, e que talvez a gente não solicitasse essa informação. Então, como a gente queria que fosse uma ferramenta única de entrada de dados, a gente teve a colaboração deles. Então, o Rapel hoje, realmente, o Rapel Web, vai ser uma fonte única de entrada de dados dos agentes de geração. Os agentes de geração vão enviar a informação pelo Rapel Web, e aí a SCG, então, vai utilizar essas informações para o gestão das autógrafas, que é um programa que eles utilizam, o programa de gestão das autógrafas, e também outras atividades, tantas que eles têm lá, de alteração de característica técnica, alteração de cronograma, muitas informações vão ser muito úteis para a SCG, elas vão utilizar essas informações para o processo deles. A SFG, então, vai utilizar para o sistema skate, que eu já falei para vocês, e aí as orgs, outras superintendências na ANEL, a própria diretoria, o Ministério e demais órgãos do setor elétrico vão poder, então, consultar as informações do Rapel Web e utilizarem para o que eles acharem necessário. Então, essa era a primeira parte da contextualização, e aí, de novo, falando das dúvidas durante o evento, tem aí o WhatsApp, aí eu vou chamar agora o Eriton, lemos lá da SFG, falar um pouquinho sobre o cronograma, e depois eu volto na sequência. Boa tarde a todos e todas. Vou falar um pouquinho para vocês como que é o nosso processo de acompanhamento do Rapel, e como é que vai ficar para o Rapel Web também. Para vocês entenderem como que a gente está fazendo essa alteração, a gente antes, até hoje, recebe os arquivos por meio do Dutonet, não é novidade para os senhores nem para as senhoras, e a gente vai, então, passar por esse sistema novo que a Renata acabou de explicar para vocês. Como é que vai ser? Hoje, a gente está recebendo pelo Dutonet, e vai continuar recebendo até um determinado tempo. A partir de 1º de novembro, as UHS vão, então, aderir ao Rapel Web. Então, a partir de 1º de novembro, os agentes que têm o UHS não vão mais enviar pelo Dutonet, vão passar a usar o Rapel Web, e o Rapel já está disponível, já pode ser preenchido, já pode entrar com as informações, e, a partir de 1º de novembro, é que vocês vão poder clicar no botão de enviar. A partir de 1º de janeiro, então, a gente vai ficar aí entre janeiro, novembro e dezembro, com as UHS, até, para a gente ter um período de maturação, trabalhar com as UHS, nós temos poucas UHS acompanhadas, são 16, a gente vai, e, a partir de janeiro, a gente vai receber, vai passar a receber das PCHs e das CGHs. Então, os agentes que têm PCHs e CGHs, a partir de 1º de janeiro, já vão aderir ao Rapel Web e não vai mais enviar pelo Dutonet. A partir de 1º de fevereiro, na sequência, vão aderir as UFVs, as fotovoltaicas, e, a partir dessa época, não vão mais enviar pelo Dutonet. Antes disso, os agentes vão estar enviando pelo Dutonet. Então, 1º de novembro, entram as UHS e os outros continuam enviando pelo Dutonet. Depois, em 1º de janeiro, vai entrar PCHs, enviando pelo Rapel Web e as outras pelo Dutonet. E, assim por diante, em 1º de março, a partir de 1º de março, vai entrar as usinas eólicas, vão aderir, então, ao Rapel Web e, a partir de 1º de março, as eólicas não vão mais mandar pelo Dutonet. E, por último, a partir de 1º de abril de 2020, vai aderir, então, as térmicas e a termonuclear, que é a Angra. Então, a partir de 1º de abril, todo mundo, todos os agentes vão estar passando a enviar pelo Rapel Web. Então, em 30 de março, a plataforma do Dutonet vai ser, na aplicação APL-Rap, vai ser desmobilizada, não vai mais aceitar o envio de Rapel pelo Dutonet. Esse é o nosso cronograma para adesão, então, do Rapel Web. Deixa, eu falei isso? Isso. Ah, tá. Então, uma coisa importante e que eu quero que fique, então, para os senhores para as senhoras, muito focado, porque é uma diferença grande do que a gente vem fazendo até hoje. Então, os envios pelo Dutonet, vocês fazem até o dia 10 de cada mês, não é isso? Então, pelo Rapel Web, vai ser a partir do dia 5, quer dizer, entre o dia 1 e o dia 5. Depois do dia 5, que a plataforma fecha, vocês não vão conseguir apertar mais no botão enviar. Então, ou seja, tem que enviar nesse prazo. Perder o prazo, só no próximo mês, a gente vai ficar sem os dados de vocês, e aí, a gente vai passar por um processo de fiscalização, porque a gente quer os dados de vocês, vocês têm que enviar os dados nesse prazo. Então, é diferente hoje, no Dutonet, até o dia 10, nós estamos fazendo uma mudança de prazo, vocês vão ter um mês inteiro para preencher, porque a plataforma fica aberta para preenchimento, vocês vão poder, à medida que as coisas vão acontecendo, vocês vão poder entrar no Rapel, fazer o preenchimento, e o envio vai ser liberado entre o dia 1 e vai ficar aberto até o dia 5. Então, o prazo máximo para clicar no botão e enviar os arquivos é o dia 5. e o sistema faz uma série de cheques, uma série de verificações, se tiver coisa errada, ele não vai permitir o envio, então, vocês têm que ficar olhando se os dados estão corretos. Então, eu vou falar para vocês como é o processo de fiscalização, que hoje a gente faz, vocês já conhecem também muito bem, que é o nosso escalada, que nada mais é do que um guia dos indicadores que a gente publica com um a relação de usinas e o comportamento dos agentes sobre a entrega do rapel. Então, como é que a gente faz? E, é para o rapel web a gente vai fazer assim também. Primeiro, a gente passa por um processo de monitoramento, quem está entregando, como faz um processamento dos dados, verifica quem entregou, como entregou, se os dados estão corretos, cria os indicadores, desses indicadores, a gente faz, então, a seleção dos agentes e daí a gente passa para a ação de fiscalização, que é o quê? A gente publica as informações no escalada e lá todos têm acesso ao que foi publicado, as informações, como foi o comportamento dos agentes sobre a entrega do rapel e, a partir daí, a gente fica disponível, então, para que os agentes possam se manifestar sobre a publicação, tem o nosso e-mail, que é rapel arroba anel.gov.br, a gente recebe essas manifestações, faz uma análise e depois parte para as ações de fiscalização, que, geralmente, é notificar o agente, um termo de notificação, e depois, avaliando a manifestação dos agentes, isso pode gerar a aplicação de penalidade de multa. Só para vocês entenderem, então, o que a gente faz com as informações que vocês enviam para a gente, tanto no Rapel quanto no Rapel Web, vocês, então, entregam as informações para a gente, a gente faz um processamento, essas informações entram no banco de dados e a gente produz, organiza essas informações e publicam, então, na internet, num relatório que a gente chama de RALI. As informações, então, desses bancos vão organizadas na internet e hoje a gente tem os relatórios com painéis interativos, vocês já devem, a maioria de vocês devem ter acessado já esses painéis, a gente mostra sobre o acompanhamento das obras, as informações sobre cada usina, tem um resumo geral, tem as informações do acompanhamento das liberações da operação comercial e, além dos painéis interativos, a gente disponibiliza junto, lá no mesmo site, os arquivos que dão origem a essas telas, são os arquivos geralmente em CSV e em XLS, então, vocês podem fazer o download dessa base e trabalhar e fazer painéis da forma como vocês quiserem. Os painéis a gente apresenta do nosso jeito, mas vocês também podem fazer o download da base de dados e usarem como desejarem. Então, essa é a nossa publicação. Só para vocês verem aí a cara do painel, está o link aí, de acesso, vocês podem também estar acessando no futuro e ver para conhecer os painéis melhor, mas, à medida que a gente vai clicando nos filtros, vai mudando o jeitão dos gráficos e a gente vai, vocês vão podendo visualizar o que desejarem dentro desses painéis. Com o novo RAPEL e o sistema Skate em funcionamento, a gente vai reformular então esses painéis porque a gente vai ter muito mais informações, vai ter um gerenciamento das informações melhor e a gente vai poder disponibilizar e reformular esses painéis. Então, no futuro, esses painéis poderão ser reformulados. A próxima, então, para continuar, eu vou chamar o Alexandre que vai falar sobre a parte de cadastro de vocês, como vocês vão acessar o sistema RAPEL Web para as OHS já estão disponíveis, já está disponível e vocês vão poder estar acessando também. O Alexandre vai explicar para vocês como fazer isso. Boa tarde a todos. Antes de começar a falar sobre o cadastro de usuários, eu queria dar dois recados. o primeiro é reforçar o WhatsApp para perguntar, porque a gente vai utilizar essas dúvidas e essas perguntas para a gente colocar no nosso FAQ. Então, a dúvida que vocês tiverem pode ser a dúvida de outras pessoas e isso vai estar lá no nosso site. O outro recado é sobre a confirmação da presença que tem que fazer o check-in ali na porta, escanear o QR Code, não sei se todos fizeram isso, e para ter a presença e a gente ter o registro. Outra coisa também, esse WhatsApp a gente vai deixar aberto até sexta-feira, porque, a princípio, esse evento seria transmitido, mas, por problemas técnicos, a gente não conseguiu transmitir, então, a gente vai deixar aberto até sexta-feira. O Leandro pediu para ficar aberto eternamente, mas eu falei, não, Leandro, é melhor não, só até sexta-feira. Tem o e-mail também, tem o e-mail, bem lembrado. O e-mail, o e-mail é eterno, rapel.anel.gov.br, é o que já existe hoje, então, pode mandar, fique à vontade, o Lemos vai responder com carinho. Eu queria dar esse recado, enfatizar, porque essa talvez seja uma questão um pouco capciosa, porque, enfim, a gente tem diversos nomes aqui, de diversos sistemas, e eu queria mostrar para vocês como vocês vão poder ter acesso ao Rapel Web. Primeiro, vocês têm que, essa é a regra geral, o representante legal da empresa, ele tem que indicar quais são os responsáveis para responder o Rapel Web. É algo parecido com o que já existe hoje, o representante legal indica, mas a gente usa outra plataforma, então, muitos já estão cadastrados nesse sistema antigo, que o pessoal explicou, que é o Dutonet, então, a gente vai fazer essa migração para o Rapel Web. Mas temos alguns passos aqui, não é tão simples como cadastrar um e-mail, porque a gente tem questões legais, envolvidas, então, a gente tem que ser um pouco mais criterioso. É também importante falar sobre a diferença aqui desses dois cadastros, porque a gente vai pedir informações do representante legal, das pessoas que irão responder o Rapel, mas muitos questionam, poxa, mas a gente acabou de enviar informação sobre o representante naquele cadastro institucional da ANEL, que é esse CDA, mas, calma, eles têm propósitos diferentes. O CDA, ele veio só para substituir o endereço físico da empresa, então, troca o endereço físico pelo endereço de e-mail, só isso. Mas a gente precisa também do cadastro de representantes institucionais, que é esse SARI. É com o cadastro necessário que a gente vai poder dar acesso às pessoas que irão mandar o Rapel Web. Então, o SARI é o mais importante, mas, de toda forma, é importante também procurar saber, cadastrar, ter o registro lá no CDA. Então, a gente tem alguns cenários aqui, né? O primeiro é o caminho feliz, que os usuários cadastrados que estão no Dutanet, eles também estão lá nesse SARI. Isso é muito fácil para a gente, porque basta só enviar o e-mail, autorizando as pessoas que estão cadastradas nos dois, a ter acesso ao Rapel Web e pronto. Mas também temos o cenário dois, que estão quase lá. São usuários que estão cadastrados no Dutanet, mas eles não estão no SARI. Então, nesse caso, o representante legal tem que ou ratificar o nome dessas pessoas que estão no SARI, ou enviar novos representantes para responder o Rapel Web. A gente tentou fazer algo bem simplificado, então, a gente vai entrar em contato por e-mail nesse segundo caso. Agora tem o cenário três, que a gente precisa conversar um pouco mais. em geral são para as outorgas novas, porque, muito provavelmente, se a empresa já tem outorga, ela está cadastrada nesse sistema de representantes institucionais. Mas, durante esse processo de transição, esses novos usuários serão cadastrados tanto no modelo antigo, nesse Dutanet, quanto no SARI, para ter acesso ao Rapel Web. Eu acho que ficou claro. A gente vai cobrar na prova essa pergunta. Os dados são bem poucos, que a gente vai pedir para ter cadastro no SARI, que são esses que nós elencamos aí. E um outro recado também, importante, a gente trouxe uma lista, a gente vai passar uma lista, com os representantes legais que estão cadastrados no SARI atualmente. É uma lista um pouco grande, mas ela está em ordem alfabética, de acordo com o nome da empresa. Então, a gente vai passar. Se tiver desatualizado, pode colocar o novo e-mail do representante legal. Então, tudo isso, eu preparei o terreno para que a gente realmente fale agora do Rapel Web. Para acessar a aplicação Rapel Web, é o João que vai comandar agora e dar os detalhes. Eu passo agora, aqui. Isso. E mandem perguntas. Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui da questão do acesso. Vocês vão ter acesso ao sistema Rapel Web, e, assim, mas antes eu vou falar um pouquinho do S3A. O que é que ocorre? Antes de vocês acessarem o Rapel, vocês vão passar por um portal onde vocês vão fazer a autenticação. Certo? A construção desse sistema veio como uma das iniciativas no sentido de prover maior integração entre os sistemas aqui da agência. Tem várias iniciativas de integração entre bases, entre bancos de dados, e o S3A é uma delas. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é prover um ponto único de acesso. A gente sabe que, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha muitos sistemas, e cada um com o seu mecanismo de acesso separado. Então, no caso do Rapel Web, que foi uma iniciativa que entrou em produção em 2015, todos os sistemas que surgiram desde então, eles já nascem integrados com essa ferramenta, então, já nascem com essa autenticação única. Vencida a etapa que o Alexandre acabou de explicar, que é a realização do cadastro, essas informações vão estar disponíveis na nossa base corporativa e já podem ser utilizadas, então, pelo S3A. Eu vou explicar, então, como se dará essa questão do acesso após a realização do cadastro. Vou descrever primeiramente aqui o caminho feliz. A partir da liberação do acesso no S3A, que é só uma curiosidade, ele cuida da parte de autenticação, autorização e auditoria. após a liberação do acesso pelo gestor da aplicação, vocês vão receber um e-mail e, nesse e-mail, que é... Vou dar uma cópia aqui. Uma questão importante que vale a pena observar é que esse e-mail, ele... é importante verificar a questão do domínio, por uma questão de segurança. Esse e-mail vai ser enviado a partir do e-mail s3a.neu.gov.br e esse e-mail vai conter um link onde vocês vão poder fazer o cadastro da senha. Esse endereço de e-mail é o endereço de e-mail ao qual o Alexandre fez menção na apresentação anterior. Então, para o e-mail que estiver cadastrado na base é para onde nós vamos encaminhar o link de acesso. E, no final do e-mail, vai ter um link onde vocês vão poder acessar e fazer o cadastramento da senha para acesso ao portal. Quando vocês clicarem naquele link, vocês vão cair nessa tela. Nessa tela, vocês vão fazer o cadastramento da senha. A senha deve obedecer a alguns critérios. Esses critérios, caso não sejam atendidos no momento do cadastro, uma mensagem de erro vai ser apresentada até que todos eles sejam obedecidos por uma questão de segurança. Após fazer esse cadastramento, então, vocês vão poder acessar a página de login. Na página principal, mesmo que vocês acessem o endereço larrapel.anel.gov.br, vocês sempre, se não estiverem autenticados, sempre vão ser redirecionados para essa tela, porque o primeiro passo é justamente fazer o login para que vocês possam entrar em uma espécie de cardápio, vamos dizer assim, de sistemas. Lá vocês vão ter uma lista com todos os sistemas aos quais vocês têm permissão para acessar. O primeiro passo, então, é acessar a URL do sistema. Vocês vão informar aqui no campo nome do usuário, tem nome do usuário, mas, na verdade, vocês vão informar o CPF, certo? Informar a senha que foi cadastrada no passo anterior, preencher o CAPTCHA, e clicar em acessar. Um detalhe, caso vocês tentem mais de três vezes e não obtenham sucesso no login, esse usuário vai ser automaticamente bloqueado. Eu vou mostrar agora, então, como que vocês fazem para... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vou terminar o caminho feliz, certo? Quando vocês clicarem em acessar, vocês vão cair em uma tela parecida com essa daqui, onde vai ter uma lista de sistemas. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, só tem o Skate, certo? Mas, não sei, talvez outros aqui tenham acesso a outras aplicações fora o Skate. Clicando no Skate, vocês vão cair na tela já do sistema, que foi descrito pela Renata. Eu vou descrever aqui o caso em que o usuário estiver bloqueado, ou então, caso vocês queiram fazer a troca da senha, certo? Vocês vão clicar nesse link aqui embaixo, esqueceu sua senha, vocês serão redirecionados para uma tela onde vocês vão informar o e-mail do cadastro e o CPF do usuário. A partir de então, vocês vão receber um novo e-mail com um token. Esse token, ele tem uma validade de cinco dias, certo? Caso esse prazo expire, ou caso vocês não tenham a oportunidade de fazer a troca naqueles cinco dias, não tem problema, é só voltar naquela tela anterior, clicar em esqueceu a senha, preencher os dados, vocês vão receber um novo e-mail com um novo link, e aí vocês podem iniciar o processo de desbloqueio do usuário e troca da senha, certo? Sempre que o usuário for bloqueado, obrigatoriamente você terá que trocar a senha, por uma questão de segurança, nós não sabemos se essa tentativa foi uma falha do usuário legítimo ou de um outro usuário com outras intenções. Certo? Mais uma vez, a questão é observar o domínio do e-mail, sempre ele vai vir do domínio anel.gov.br, aqui está o e-mail que foi cadastrado na base, vocês vão receber um link, esse é o link que eu me referi, que tem uma validade de cinco dias, e dentro desses cinco dias vocês vão ser redirecionados novamente para aquela tela onde é feita a troca da senha, sempre observando a questão dos critérios, um caractere numérico, um especial, um minúsculo, um maiúsculo e no mínimo oito caracteres. Terminando todas essas etapas, então, vocês já estarão aptos a utilizar o Rapel Web. Voltei. Voltei para falar agora do que mais interessa, eu acho, na verdade, essa parte do acesso é um caminho crítico, que vocês precisam estar bem atentos, porque realmente é uma mudança de cultura, vocês estavam acostumados a mandar pelo Dutonet, é um sistema diferente, precisam estar cadastrados no SARI, que é diferente do CDA, então, realmente, a gente tentou explicar da melhor forma possível para vocês, os sistemas, para vocês terem acesso. mas, falando, então, agora, realmente, do formulário Rapel Web, vou tentar falar, como eu falei, os principais aspectos e conceitos envolvidos no sistema, e vou passar por todas as abas, como eu falei, mas não entrar tanto no detalhe que a gente está aguardando para o Webinar, que é, que vai ser um passo a passo mesmo, assim, com vocês ao mesmo tempo, é mais interessante a gente ir no passo a passo, com vocês navegando com a gente ao mesmo tempo, por isso que a gente pensou no Webinar, mas aqui vou falar bastante do Rapel Web, tentar esclarecer todas as dúvidas que possam surgir. Então, o Rapel Web, ele foi dividido em algumas abas. A primeira é o empreendimento, então, a gente vai falar um pouquinho dos dados técnicos do empreendimento. Potência, unidade geradora, o fabricante, a gente tentou dividir em abas que tenham conceitos e tópicos semelhantes. Então, na aba empreendimento, tudo que tem a ver, então, com a parte técnica do empreendimento e da empresa também. Aí, depois, eu vou, então, entrar em cada uma delas. Mas, falando de forma geral, temos o acesso também. A gente separou uma aba específica para o acesso, com um pouco mais de detalhe, a gente entendeu, ouvindo os agentes, que é um dos principais caminhos críticos, principalmente para essas novas fontes, fotovoltaica e eólica. Então, a gente vai detalhar um pouquinho mais o acesso, vai ter a parte de licenciamento ambiental, também bem mais abrangente. Contratos e recursos. E aí, contratos e recursos, vou falar na sequência, tem a situação fundiária também, como é que está a situação fundiária da usina. A parte regulatória toda, que envolve os processos que a ANEL está tratando, e aí é a ANEL mesmo, não só a SFG, tem algum processo na SCG também. Lembrando, de novo, que o Rapel Web, ele foi construído em conjunto com as áreas. A gente tentou... Então, assim, ele tem que estar mais extenso, não só pelo motivo que a gente falou de abrangência das informações, para a gente tentar diferenciar os agentes, as usinas, a evolução de cada usina, tentar alocar recursos da fiscalização, onde realmente precisa. A gente vai tentar diferenciar essas usinas que estão melhores, eu diria, na sua implantação, que estão seguindo, adiantadas, muitas vezes, com cronograma. Então, a gente vai saber disso no Rapel e não vai precisar agir nessas usinas. Mas, realmente, ele também está maior, também, porque a gente pegou as informações necessárias, tanto da SCG, quanto do Ministério, quanto da SFG. Então, a gente tentou abranger, realmente, todas essas informações. Então, tem aí a parte do cronograma, o cronograma de implantação, muito importante aí para a gente também. Vai ter a curva S, que eu vou falar um pouquinho na sequência, operação UG, ou seja, as previsões de operação comercial de cada usina, de cada unidade geradora, no caso. Operação e teste, também, se já saiu, qual é a previsão de operação e teste. Os arquivos digitais, vai ter um campo de fotos e um campo de verificar pendências, que facilita bastante para vocês saberem se está tudo certo, se não está tudo certo para enviar o formulário. E aí, vou passando aqui, só antes falando um pouquinho das novidades. O que tem de novo, principalmente, com relação ao Rapel? Bom, essas abas todas aí que tem, são tópicos novos. realmente, a gente, normalmente, quando a gente vai fazer uma fiscalização, a gente sempre solicita a informação da situação fundiária, do empreendimento, a gente sabe que pode ser um caminho crítico, a gente precisa entender como é que está esse processo, então, vai ter um tópico específico da situação fundiária, era algo que a gente já queria incorporar, tinha bastante tempo, no Rapel. Vai ter uma aba da curva S do empreendimento, até quem trabalha com construção sabe que a curva S é uma das informações mais importantes do empreendimento, para a gente saber se ele está seguindo o que ele planejou. Arquivos digitais, também uma novidade, e aí, eu aproveito para falar que a gente está precisando, a gente precisou incorporar isso por alguns motivos, mas um deles é, de novo, essa automatização do monitoramento da implantação das usinas. A gente está, cada vez mais, tentando otimizar, tentando melhorar, tentando tornar mais eficiente o processo de monitoramento. Então, os arquivos digitais é para um projeto que a gente está em andamento, para a gente conseguir acompanhar as usinas por imagem de satélite, a gente já está implementando isso, e a gente precisa, não só por isso, mas acho que a ANEL precisa ter informações sobre os arquivos digitais, sobre os arquivos digitais, na verdade, não são divididos em duas, que é a parte de georreferenciamento mesmo, e alguns arquivos em PDF, mas o Marcos vai falar com mais detalhe, mas é principalmente para esse projeto novo que a gente tem, a gente já tem muitos órgãos fiscalizadores utilizando isso, utilizando o monitoramento por imagem de satélite, e a gente está incorporando isso na agência também, SFG. Então, a gente precisa de receber esses arquivos que hoje a gente não recebe. Então, aí as fotos também, a gente recebia, antigamente, por PDF, era muitas vezes complicado, que a gente recebia o PDF, era muito diverso, a gente às vezes queria saber se o marco foi cumprido, o cara, o agente mandava, assim, 15 páginas, e aí lá na 14ª, eu tinha informação do que eu queria, que era saber se ele, digamos, concretou a casa de força, mandou lá um monte de foto, 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 mas, naquele mês, eu queria saber se ele conseguiu comprovar o marco dele. Então, aqui vai ser foto por marco, e, além disso, georreferenciada, também para esse sistema de monitoramento por imagem estratégica, a gente conseguir ter foto georreferenciada também, da confiança no dado também, era PDF, não sei quando é que aquela foto foi tirada, aonde ela foi tirada, claro que a gente conta com a boa fé, e, na verdade, acredita nas informações que são prestadas pelos agentes, mas é uma forma de tornar de novo o dado mais confiável. E aí vai ter uma aba de verificar pendências também, que é muito útil para quem está preenchendo, às vezes a gente acha que já preencheu tudo, quando vai clicar nessa abinha, ele mostra lá, vou mostrar para vocês, onde que está a pendência, o que você precisa resolver para enviar o formulário. Nas demais abas, acho que eu falei por alto aqui, mas na parte de licenciamento, por exemplo, a gente cobrava antes LP, LI, LO, basicamente, só que a gente percebeu, com muitos empreendimentos, que LI, LO e LP pode não ser o caminho crítico, às vezes ele tem a LI, mas ele não tem a ASV, ou ele tem um problema com o IFAM, ou ele tem um problema com a FUNAI, e aí a ideia dessa aba é, de novo, conseguir diferenciar as usinas, onde que a gente pode atuar, e atuar também em conjunto, na verdade, com alguns órgãos ambientais, ver o que a gente pode fazer também para auxiliá-los. Então, a gente vai abordar nessa aba demais entraves ambientais. ou seja, também outras instituições envolvidas. O acesso, mais etapas do processo do acesso, como eu falei, um caminho crítico atual, que muitos agentes dizem. E na parte de contratos e recursos, eu adiantei a parte de percentual de contratos assinados, é uma novidade que eu não tinha antes. a estruturação financeira. Então, a gente vai conseguir separar financiamento de curto prazo, financiamento de longo prazo, equity, e eu vou explicar para vocês um pouquinho quando eu falar dessa aba. E aí, as informações, isso aqui é muito importante, as informações vão ser salvas. O Elton Lemos disse que o formulário vai estar disponível, a partir do dia 1º de cada mês, vai estar disponível, para preenchimento. Então, eu vou preencher as atividades, digamos, estou agora, a gente está em outubro agora, então, as UHS já, na verdade, já deveriam estar, vão começar a fazer isso, na verdade. Então, eu estou no mês de outubro, e aí vou preenchendo o meu rapel referente às atividades do mês de outubro. O que está acontecendo, já iniciei minhas obras, digamos, vou mandar na foto que eu iniciei, meu acesso, eu já tenho o parecer, eu já tenho isso, já tenho aquilo. Ele vai começando a preencher. E aí, o sistema, a plataforma, vai disponibilizar o envio a partir do dia 1º de novembro. A partir do dia 1º de novembro até o dia 5º de novembro, vocês vão poder enviar o formulário no mês de novembro, referente, então, às atividades de outubro. Ele vai ficar disponível. Só que o interessante é que as informações vão ser salvas. Então, os dados, eles vão ser recuperados de um mês para o outro. Então, vocês vão ver que o formulário, ele é mais extenso, ele tem mais informações, mas, assim, a grande, eu acho que a maior parte do trabalho vai ser no primeiro mês de preenchimento. Vocês vão preencher bastante coisa e vão, de um mês para o outro, dizer o que mudou. Então, naquele mês, você assinou o parecer. Você tinha entrado com a solicitação, mas agora, nesse mês, assinou. Então, você vai lá em acesso, coloca, assinei o meu parecer. Consegui emitir a licença de instalação. Então, são só atualizações. A gente se preocupou muito com isso, exatamente para reduzir o custo também de vocês com relação ao preenchimento. Então, como eu falei, alterar apenas o que mudou de um mês para o outro. Então, a carinha do rapel aí, a primeira tela dele é essa. Aí, lá em cima, tem o nome do sistema, que é o sistema skate, que eu falei para vocês, é o monitoramento das unidades de implantação. Aí, tem lá escrito rapel web. No caso de vocês, vai estar usuário externo, que vocês são usuários externos. Se a gente aqui, especialista, entrar no sistema, vai estar usuário interno, que a gente tem acesso a alguns outros sistemas, algumas outras informações do skate. Bom, aí o nome do usuário. Aqui é um exemplo. Vai ter o nome do usuário, o nome de quem está preenchendo o formulário. E o acesso à tela pesquisa, quando você clica, você tem acesso, então, ao rapel web. Então, tem essa empresa aqui, que a gente está usando totalmente de exemplo só. Aqui a gente vai conseguir a empresa. De repente, essa pessoa aqui poderia ser de algumas empresas, não só de uma. Então, o sistema vai listar todas as empresas que ela tem direito e acesso ao formulário, o rapel web. Vai poder filtrar por ano, por mês de envio, se ela tem mais de um tipo de usina. Ela pode ter o FV, a EORCA. Nesse caso aqui, tem aqui a PCH. E aí, então, ela acessa mesmo o rapel web a partir disso daqui. Então, ela clica aqui nesse verdinho e tem acesso, de fato, ao formulário. Ao formulário daquele mês. Então, eu quero preencher o mês. E aí, clico lá, então, tem acesso ao rapel. E aí tem o nome da usina. Nesse caso aqui, um exemplo, PSH, coxilha rica, por exemplo. E aí tem essas informações, informações importantes aqui. Mês de referência. Como eu falei, às vezes gera confusão, por isso que eu falei e agora vou repetir. O mês de referência é o mês das atividades que estão descritas no formulário. Como eu dei o exemplo lá, o mês de referência meu seria outubro. Até, na verdade, é esse caso aqui. É outubro de 2019. Então, estou preenchendo e vou mandar para a ANEL as atividades referentes ao mês de outubro. O que eu fiz no mês de outubro? Então, todas as atividades envolvidas na implantação do empreendimento que eu realizei em outubro, eu vou enviar no mês de novembro. Então, no mês de novembro, o envio do formulário, o mês de envio é o mês do envio do formulário. Sempre posterior ao mês de referência. O Eriton falou e reforçou bem a questão que a gente era até o dia 10 de cada mês. A gente explicou, eu tentei explicar o porquê que era até o dia 10. Era em papel, tinha que ser enviado pelo correio. O correio tinha que trabalhar, tinha que ter um tempo, o cara tinha que protocolar físico aqui. Então, na verdade, isso não existe mais. Você vai poder preencher do seu escritório, do seu tablet, do seu... Hoje a gente está muito moderno. Então, não precisa mais de 10 dias úteis, e era ruim para a gente, muitas vezes, para fazer a consolidação lá com o Ministério, que faz a programação do PMO. Então, a gente entendeu que cinco dias para envio, na verdade, considerando que ele tem um mês todo de preenchimento, a gente entendeu que era mais do que suficiente. Bom, e aí aqui estão as abas. Quando você está na aba, eu estou na aba empreendimento, ela fica aqui cinzinha. Então, estão na aba empreendimento, essas partes em cinza, elas viram diretamente do banco interno da ANEL, elas vão ser travadas para preenchimento. Como eu falei, o sistema conversa com o banco interno da ANEL. Então, todas essas partes em cinza, vocês não vão preencher. Então, continuando, aqui eram os dados da usina, aí a gente parte para os dados da empresa. Os dados da empresa, aqui ele fala que os dados referentes à empresa, apresentados nessa tela, eles são contidos no cadastro institucional da mesma, na base de dados corporativa da ANEL, que é o SARI. Então, quando você preencher, estiver lá na sua usina, na sua empresa, vai aparecer aqui o CNPJ da empresa, a denominação da empresa otorgada, tudo que está contido na base SARI da ANEL. Então, qualquer inconsistência, a SCG que vai fazer essa atualização, essa atualização dessas inconsistências. A gente mencionou isso aqui para vocês. E aí, continuando, tem a parte, tem essa parte aqui que é muito importante, no rapel sempre tinham umas observações para fazer. Então, em cada aba, no final dela, ela vai vir como default, na verdade, marcado, não há observações, mas sempre que os senhores desejarem colocar observação, você desclica ali, ele abre esse campo, e você coloca as informações relacionadas a cada uma das abas. Então, eu quero falar sobre o empreendimento, sobre os dados que eu preenchi aqui, nessa aba. Então, eu vou falar no campo observações. E assim por diante, em todas as abas. Então, aí eu salvo essa aba, os dados salvos, eles serão recuperados, então, por isso que a gente falou que tem um mês para preencher. Você pode entrar num dia, preencher a sua aba empreendimento, aperta salvar empreendimento. Vai salvar todos os dados que vocês fizeram. Entrou amanhã, vai estar os dados recuperados, salvos, para vocês continuarem preenchendo, então, os dados. Eles são recuperados de um mês para o outro, já falei. E só pode seguir para a próxima aba se você salvar os dados, ou se você apertar em cancelar. Por que isso? Na verdade, é para vocês, para dar segurança, para vocês lembrarem de salvar. Porque, às vezes, você vai preenchendo, aí poderia mudar para a próxima aba, aí eu mudo, preencho um monte de coisa do acesso, mudo, e saio do sistema. O sistema não salvou nada. Então, para vocês poderem sempre salvar, a gente pensou nisso, e falou, não, ele só vai poder passar para a próxima aba se ele apertar em salvar. Então, salvou, poderia passar para a próxima aba, que seria a aba do acesso, então. Aí o acesso, tem várias informações, qual é o tipo de instalação da usina, se é TID. Sempre que vocês virem o rapel, e sempre que estiver em caixinha, vocês pensem que é para facilitar o gerenciamento dos dados. A gente precisa que isso seja, se eu apresentasse qual é o tipo de instalação da usina e deixasse vocês colocar, escreverem lá. Um vai falar distribuição, outro vai falar só D, outro vai falar dist. Isso, para um banco de dados, é muito ruim. Então, a gente precisa colocar o máximo possível de combos para que a gente consiga fazer o monitoramento. E aí, uma informação nova que talvez algum de vocês não saibam, se vocês já sabem bem dessa data, é data prevista máxima crítica. Só para vocês entenderem o que significa. Bom, normalmente é assim, eu quero nem... Deixa eu falar desse exemplo especificamente. As obras do sistema de transmissão em sua usina, que a sua usina irá se conectar, estão prontas? Digamos que não. Você marcou não. Aí, a gente vai perguntar. Isso aqui é um exemplo só, mas tem para várias atividades. Qual que é a previsão de você emitir sua LO, por exemplo? Então, vai ter sempre a previsão e a previsão máxima crítica, que é uma informação muito importante para a área de concessão da geração, a SCG. O que significa data máxima crítica? Na verdade, é a data limite que você tem para concluir uma atividade de forma que isso não impactar na sua data de operação comercial. Então, digamos, gosto de dar exemplo, fica um pouquinho mais claro. Digamos que eu tenha uma operação comercial prevista da minha usina para janeiro de 2020. Janeiro de 2020, ali pertinho. Para eu conseguir entrar em operação comercial em 2020, a minha data de previsão máxima crítica da LO, por exemplo, digamos que novembro. Eu preciso conseguir a LO para que eu consiga entrar LO em dezembro, novembro que eu falei, eu preciso conseguir a minha LO em novembro para que eu consiga, de fato, entrar em operação comercial em janeiro de 2020. É a minha data máxima, a minha data limite. Se a minha LO não sair em novembro, eu só consigo, aí eu vou atrasar a minha operação comercial. É mais ou menos esse o conceito de data máxima crítica. Alguns talvez já conheçam esse conceito, alguns não. Por isso que a gente está esclarecendo aqui para vocês. Na verdade, está até aqui o exemplo. Data prevista máxima crítica é a data limite para concluir a atividade, de modo a não impactar na data prevista de operação comercial atual. Não estou falando da otorgada. Muitas vezes... o agente está prevendo entrar em operação comercial ou antes ou depois da otorga. E aí, na verdade, é a data que ele está informando. Tem uma aba que eu vou explicar para vocês. Uma aba que é qual é a sua previsão de operação comercial? Aí você vai dizer, no meu caso, no exemplo, janeiro de 2020. Bom, então vamos falar mais para frente. Janeiro de 2023. Então, qual que é a... suas obras de transmissão não estão prontas ainda? Então, qual que é a sua data limite para que você consiga estar pronto? com as suas obras para que você consiga entregar energia lá em 2023? Mais ou menos esse o conceito. E aí, seguindo com a aba de acesso, aqui tem os documentos, informação de acesso, parecer, tem os contratos. E aí o sistema, como eu falei, eu não vou entrar no detalhe, mas ele é um sistema inteligente, no sentido de... os campos aqui, quando você abre, eles abrem esses campos aqui, está vendo que aqui está branco, aqui está cinza, eles vão abrindo de acordo com a opção que você escolheu. Então, por exemplo, nesse caso, a informação de acesso. Se a informação de acesso é válida, bom, então a gente quer saber qual é o número da informação de acesso, qual foi a data de solicitação que você pediu, data prevista para emissão, faz sentido? Não, ele já emitiu. Então, esses campos ficam... Como é que fala? Não pode preencher. Desabilitados. E aí, qual que foi a data de emissão, já que você disse que ela está emitida e está válida? Então, isso é para todo também o formulário. Se você colocar... Bom, tem o CCD, mas, na verdade, não tem a ver comigo. Eu não tenho o CCD, eu tenho o CCT. Então, você coloca não se aplica, ele desmarca todas as opções. Então, é um sistema inteligente nesse sentido. E, no outro sentido, que eu já mencionei também, é que as datas precisam ser válidas. Então, é sempre previsão no futuro e data de realização ou de emissão ou de conclusão sempre no passado ou atual. Ou no dia de hoje, até o dia de hoje, você está preenchendo dia 4 e dia 4 você conseguiu emitir, aí você pode colocar no presente, o sistema permite. Bom, o sistema de medição de energia, uma novidade foi separar o SMF bruto do SMF líquido, de novo, para conseguir diferenciar as etapas das usinas. Aí tem a situação das declarações, que hoje a gente não tinha. Tem a DEPR. Muitas vezes, tinha uma previsão de operação lá que a gente estava achando, entendendo, de acordo com o rapel. Muitas vezes, não estava de acordo, o rapel enviado não estava de acordo com o que estava sendo atualmente lá no campo. Ele falava que ia entrar em operação comercial em 2022, que era, digamos, igual a outorga, e a gente achava que também era, só que a obra estava muito mais avançada. Ele já tinha até pedido a operação de teste para o INS, e a gente não sabia disso, então, por isso, a gente está perguntando. Você já pediu a DEPR? Ele já pediu, ele já está um pouco mais próximo de entrar em operação. Bom, a aba licenciamento, aí, só a título de informação, a gente não conseguia escrever a União, então, o N, quando for um licenciamento da União, que aí é o IBAMA. é para colocar aqui o órgão ambiental licenciador, quem vai emitir as licenças, então, realmente, não vai colocar... Quem que vai emitir a licença? É a Secretaria? A SEMA? É o IBAMA? É o órgão licenciador principal mesmo. Às vezes, o cara fala, mas tem outros órgãos, tem a FUNAI, tem o IFAM também, que está participando do licenciamento. Não, aqui a gente está pedindo o órgão licenciador principal. Nesse exemplo também, tem a situação, aí tem a data de solicitação. A data de solicitação, ela vai ser sempre exigida, mesmo que o documento já esteja emitido. Às vezes, tem a ALP, ela está válida já. Aí, abre aqui, o campinho. Você tem que colocar a data de solicitação. Mas, para quê? Já solicitei, já emiti. Você não é melhor saber a data de emissão. Mas, é muito importante a data de solicitação. Na verdade, em todas as atividades a gente tem pedido, para a gente conseguir fazer histórico, para a gente conseguir ter noção quanto tempo tem demorado uma licença para ser emitida, quanto tempo tem demorado um parecer de acesso para ser emitido. Então, por isso, a gente precisa da data de solicitação e a gente vai pedir sempre a data de solicitação na maioria dos casos. Continuando na aba licenciamento, a gente pergunta qual é o principal entrave do licenciamento ambiental. E aí, ele elenca aqui também e elencar o caminho crítico do licenciamento. Às vezes é a LI, às vezes é o IFAM, às vezes é a FUNAI, às vezes é o IAP. Bom, tem alguns órgãos aqui elencados, às vezes é uma atualização da INP, que pode não ter conseguido, no caso das térmicas. Então, elencar qual é o caminho crítico. E aí, nessa parte de descrever as ações, eu vou descrever as principais interações com o respectivo órgão ambiental e as ações para a solução do entrave elencado. Então, o meu problema é a LI da usina. Eu fui no órgão, eu me reuni com ele, eu já protocolei, desde o dia tal, a documentação, e estou esperando, não sai a minha LI e tal. Ou, na verdade, pode ser a LI, mas eu tenho a LI, mas o órgão não deu anuência ainda, a minha LI não está válida, enfim, explicar aqui as informações referentes ao caminho crítico. E usar o campo de observações para demais observações a respeito do licenciamento. A aba, contratos e recursos, a gente dividiu basicamente em três dimensões. Então, a gente tem uma dimensão de comercialização de energia, é muito importante para o empreendimento ter contratos de energia. Recursos financeiros e contratos de serviços e equipamentos. São três abas, basicamente, elas são bem extensas, cada uma delas, se eu passar bem rapidinho, mas são basicamente três dimensões, quando a gente fala de contratos e recursos. Falando, então, da comercialização de energia, a gente tem o processo de adesão à CCE, a gente não tinha isso também, a gente precisa antecipar isso, às vezes, ou a gente não tem conhecimento, às vezes, que precisa aderir à CCE, ou não sabe dos prazos. Bom, aí tem a porcentagem de energia destinada. a soma deve ser 100%, então, bom, aí cada usina tem o seu planejamento de percentual destinado a cada um dos ambientes de contratação. E os contratos, não é? E aí, aqui que eu falei, aquele exemplo que eu dei, nesse caso aqui, tenho todos assinados, aí tem uma opção de não estão todos assinados, e aí ele abre isso daqui, tá, não estão todos, mas quantos porcento tem assinado? Aí eu, de zero a 100, eu abro essa abinha e você pode dizer quantos porcento você tem assinado. Data prevista para conclusão, data máxima crítica, de novo, e a data de conclusão das assinaturas. Aqui é só, dependendo do zoom que você der na tela, eu falo isso porque algumas pessoas falaram, mas aqui nesse exemplo, por exemplo, se a gente coloca um zoom, o zoom é colocado aqui, esse no meio aqui é o zoom default, é como vem na tela. Posso dar menos zoom e posso dar mais zoom. Aí, para o ceguinho, assim, às vezes, quer dar mais zoom, e aí esquece que aqui, por exemplo, nesse exemplo, vai achar que só tem data até aqui só, mas quando tiver essa barrinha aqui, tem que dar uma rolada para lá, então teria, por exemplo, a informação de data de conclusão das assinaturas. Então, a gente tem que se atentar para o zoom que está, para saber se a tabela está toda preenchida. Na verdade, isso vai ser apontado lá nas pendências, vai tentar enviar e não vai conseguir, mas só para alertar os senhores que tem essa ferramenta também do zoom. E aí, com relação aos recursos financeiros, é muito importante essa informação. Qual que vai ser a estruturação financeira do seu projeto? E aí temos, então, eu tenho recurso próprio, eu tenho financiamento de curto prazo e financiamento de longo prazo. E aí, a soma também deve ser 100%. Parece besteira isso, mas o que vem de 150%, 200%, 200%, a gente precisa fazer um filtro. E aí, na medida que você coloca aqui, digamos que você tivesse 0% em equity, em recurso próprio, vou fazer tudo de financiamento, essa aba aqui não apareceria para vocês. Mas ele colocou aqui que ele tem 30% de recurso próprio. O que estava acontecendo muito com a gente aqui no Rapel é que os agentes estavam dizendo que tinha recurso próprio e ia fazer tudo com recurso próprio. Tem 100% de recurso próprio. Só que eu não começava a obra nunca. Então, bom, você tem recurso próprio. Tem. Quanto do seu recurso próprio, do seu equity, ele já está disponível para você? Aí, esse percentual ele deve ser, falei antes aqui. Bom, vou falar dessa informação, então. Ele tem, quanto do equity já está disponível, na verdade? Bom, eu tenho 20%, e esse 20%, ele é de 0 a 100. Minha estruturação financeira, nesse caso, é 30% de equity, financiamento, eu vou usar 50% de curto prazo e 20% de longo prazo. Dos 30%, de 0 a 100, quanto você tem? Aí, de 0 a 100, ele tem 20%, por exemplo. E aí a gente pergunta, tá, esses 20%, ou seja, o equity disponível, ele é suficiente para viabilizar o início, no caso de obras não iniciadas, ou a continuidade da implantação, então, esse recurso, ele deve ser disponível. Isso porque a gente tinha um pouco de dificuldade, eu ia tentar reduzir isso, porque ele falava que tinha 100%, a gente achava que, bom, tem 100%, vai construir amanhã e tal, mas será que ele tem mesmo esse recurso para, ele é suficiente para viabilizar o início das obras, ou viabilizar a continuidade? Então, a gente fez essa pergunta. Eu só reforcei aqui que o percentual informado aqui, ele deve ser de 0 a 100, dos 30% nesse exemplo, só para não... Mas a gente escreveu aqui também no formulário. E aí, depois, financiamento de curto prazo, a gente pede a mesma informação, quanto do financiamento de curto prazo você já tem, ele é suficiente para você continuar as suas obras, e aí tem a data prevista, máxima e data prevista para assinatura, qual que é a instituição financeira, aí tem o de longo prazo também. Então, a gente conseguiu aqui tentar mapear um pouquinho melhor a parte do recurso financeiro, que a gente precisa mapear, a gente precisa entender um pouquinho como é que está a estruturação financeira do projeto, que era uma carência que a gente acabava tendo com o DUTO, NET, com o rapel antigo. E aí, outra informação também muito importante é o contrato de serviços e equipamentos. E, principalmente, essa primeira informação, que é o fornecimento de equipamentos principais, também não tinha no rapel. A gente perguntava se ele tinha contrato de projeto, assinado, de construção e de montagem, mas, na verdade, de acordo com as campanhas que a gente fez, a gente percebeu que ter contrato de fornecimento de equipamentos principais, na verdade, é o contrato mais importante aqui. Então, às vezes, ele tem projeto assinado, mas ele não tem, não conseguiu comprar os aerogeradores, ou não conseguiu comprar os painéis. Então, a ideia é saber se ele tem e se não tem, qual é a data de conclusão para ter esses contratos. Bom, como eu falei, a aba situação fundiária é uma novidade, não tinha no rapel anterior, e aí vai ter no rapel web, e a ideia é falar um pouquinho da situação fundiária do empreendimento. Então, a gente separou por usina, sistema de transmissão de interesse restrito e reservatório. Reservatório, se é uma falta voltaica, por exemplo, não tem, não se aplica, é muito simples. E, às vezes, o sistema de transmissão de interesse restrito já está incluído na usina e tal. Então, a ideia é saber como é que está a aquisição das suas áreas da usina. Aqui, primeiro, uma informação geral. Bom, está concluída, concluí toda, já foi feita a negociação, eu tenho todas as terras, e ele coloca a concluída e coloca a data de conclusão. E, depois, a gente vem aqui para o detalhe de cada um dos itens lá relacionados. Então, bom, quantas foram adquiridas amigavelmente, quantas foram adquiridas por vias judiciais, negociação, e tem inúmero de propriedades em percentual da área total. E, aí, no caso aqui, se você não se aplica com relação ao sistema de transmissão de interesse restrito, ele é pequenininho, já está incluído lá na usina, você tica aqui e não se aplica e não vai precisar preencher essa aba do sistema de transmissão. Partindo para a aba regulatória, na verdade, não foi uma novidade, essa parte de alteração de características técnicas já tinha lá no RAPEL. Então, a gente vai perguntar se a implantação está em conformidade com o que foi aprovado na ANEL, ou seja, está em conformidade com a otorga. Se não tiver, colocar não, e aí perguntar, não está em conformidade, mas você já pediu alteração na SCG, no caso, já pediu alteração para a ANEL, não pediu. Essas informações aqui são informações também necessárias para o processo da gestão das otorgas também, enquadramento do REID, declaração de utilidade pública. esse projeto básico é somente para frontes hídricas. A gente quer saber se o projeto básico já foi aprovado, se vocês estão pensando em fazer alguma revisão do projeto básico, se sim, já protocolou, não protocolou, já solicitou. Essas informações vão aparecer para as hídricas. Inserção de DUP, também para a linha de transmissão de interesse restrito, então, você vai incluir uma nova DUP. Eu vou precisar de DUP, e aí vai abrir esse campo. Eu já solicitei, a DUP já foi emitida, a DUP não foi emitida ainda. Também é importante até para a ANEL fazer uma interação entre as áreas. O SCG está com problema na DUP, e a SCG também verificar isso. E aí a aba cronograma é uma aba bem importante para a gente, e para o sistema também, ele faz algumas referências a essa aba. Esse marco aqui é um marco, nem todas as usinas vão ter esse marco, não tem problema, se você não tiver, você pode deixar em branco, mas algumas outorgas estão vindo com esse marco, que é a comprovação do recurso financeiro referente a pelo menos 20% do montante para implantação. Então, tem esse marco para algumas usinas. Essa data outorgada aqui, ela está toda em cinza, ela vai vir do banco da ANEL, quando o sistema SCG estiver em funcionamento. Falei para vocês que a gente está implantando o sistema, a gente está bem avançado, mas ele ainda não está em total funcionamento. Um dos inputs, como eu também já mencionei, é o próprio Rapel Web. Então, quando o sistema estiver em funcionamento, essa data aqui, outorgada, ou seja, que veio na outorga de vocês com relação a isso, ou seja, qual é a data de obrigação, por exemplo, do início de obras. Ela vai vir do banco da ANEL, a informação que você tem na outorga. Mas, por enquanto, principalmente nesse início, ela deve vir em branco e não tem problema nenhum. Ela vai ficar em branco. Vocês sabem a obrigação de vocês que está na outorga. E aí o que a gente precisa dos senhores é a informação que vocês têm a respeito da situação da usina. Qual é a data de previsão do início de obras, data de previsão máxima crítica, data de realização. Então, se eu preencher a data de realização, eu não preciso mais preencher a data de previsão. Essa data de realização, quando você preenche que você iniciou as obras, ao preencher esse campo, a curva S ativa, ela se ativa, a aba, e também se torna obrigatório o envio de fotos. Por quê? Iniciei minhas obras. Bom, então me comprove que você iniciou suas obras. Então, é obrigatório o envio de fotos com a comprovação de que foi iniciada as obras. O rapel do doutor Net não tinha sua obrigação. Vocês mandavam fotos sempre que iniciavam as obras, vocês sabiam dessa regra, mas hoje a gente colocou a regra quando iniciar as obras, então, o envio de fotos é obrigatório. E a curva S se ativa, na verdade, a aba da curva S que eu vou falar na sequência. E aí os marcos aqui, nessa sequência, eles vão aparecer de acordo com o tipo da usina. Então, nesse caso, desse exemplo, é uma hídrica. Então, eu tenho concretagem da casa de força, eu tenho desvio do rio, enchimento do reservatório. Então, se eu sou uma eólica, não vai me aparecer essas informações, vai aparecer montagem dos aerogeradores, montagem das torres, e etc. E assim por diante, na verdade. Ele vai ser por tipo de geração. E aí, aqui, são os principais entraves da implantação da usina. Sim, isso aqui não vai ser obrigatório, não. Você está falando desse campo aqui? Ou então, você coloca 100% também, não tem problema. Achei até que ele já viesse preenchido com 100%. Ah, não, desculpa. Aqui é assim, iniciei as obras, dia 10 do 8. Quantos por cento você já fez? Iniciei. Quantos por cento você tem da obra? Ah, eu tenho 10% da obra. É o percentual de execução da obra. Desculpa, o único que não vai ter, me confundi, é um aqui atrás, que é assim, conclusão do sistema de transmissão de interesses restritos. Concluir, concluir, 100%. Aí, a gente nem habilita esse campo. Mas, nesse caso específico, iniciei minhas obras. Qual é o seu percentual de execução de obra? Tenho 20%, tenho 30% de obra. Aqui, início do desvio do rio. Início da concretagem da casa de força. Ah, já iniciei um terço, tenho 33% já concluído da casa de força. concretada. É nesse sentido. E aí, seguindo na aba cronograma, a gente tem os principais entraves da implantação da usina. E o que está escrito aqui, talvez não tenha dado para ler, mas é o seguinte, você vai precisar colocar um entrave quando o cronograma outorgado estiver atrasado. Então, você está com o cronograma atrasado, você precisa colocar, tem algum entrave, alguma coisa está dificultando a sua vida. Só nesses casos, para colocar uma entrave. Agora, o caminho crítico, ele vai ser sempre obrigatório. Por mais que você esteja no prazo, por mais que você esteja muitas vezes até adiantado, a gente quer saber qual é o seu principal caminho crítico hoje para implantar. Bom, o meu principal caminho crítico, atualmente, é, sei lá, o parecer de acesso, digamos. Está tudo andando muito bem, mas eu acho que o parecer de acesso é um ponto de atenção, aí você coloca ali o caminho crítico que você tem. O parecer de acesso, não, na verdade, esse é o acesso, então, essa lista, de novo, já expliquei o porquê das listas, é muito importante que a gente tenha combos, vai ser uma lista fechada e você vai escolher aquele que mais se aproxima do que está escrito aqui. Por exemplo, no caso, eu esqueci de trazer a lista, mas, por exemplo, nesse caso do parecer, é acesso, tem lá, acesso, o problema é acesso. Então, se tudo estiver relacionado de acesso, você vai elencar em acesso. E aí, usar esse campo, observações, para detalhar esse entrave, esse caminho crítico, qual que é a dificuldade que você está tendo. E aí, a operação UG, a gente separou do cronograma, por mais que seja a mesma coisa, eu estou seguindo na sequência, montei meus aerogeradores, digamos, e o próximo passo seria, então, de acordo com a outorga, a operação em teste. Mas, para a gente conseguir facilitar até a vida de vocês, na área do preenchimento, a gente criou essa aba, a operação UG, que é um preenchimento facilitado, você vai conseguir colocar vários UGs de uma vez, imagina, tem as fotovoltaicas ou as eóricas, tem 30, tem que preencher, 30 vezes, muitas vezes, a mesma informação, é a mesma potência, a mesma data de previsão, só que aqui, de novo, falando em base de dados, a gente precisa relacionar, UG com UG, eu quero saber, a UG, muitas vezes, sai na outorga, bom, a minha previsão de operação comercial, da UG1 à UG30, é 22 de dezembro de 2020, essa é de todas, mas aí, a gente solicita por UG, ah, eu quero a liberação da UG1 à 20, e aí, isso na base de dados, então, assim, ele tinha uma obrigação tal, e ele entrou em tal, para eu comparar, as UGs não dá para fazer de 1 a 20, depois de 1 a 10, o sistema não consegue entender, então, a gente precisa fazer essa diferenciação por UG, mas a gente queria também facilitar a vida de vocês, para preencher 30 vezes a mesma informação, então, você consegue colocar lá, de 1 a 30, coloca UG, coloca a data prevista, e ainda tem a opção de selecionar para manter os dados preenchidos, digamos que eu tenho de 1 a 15, de um jeito, e de 16 a 30, eu mudo só a operação comercial, a potência é a mesma, tudo é a mesma, aí você consegue salvar e mudar só um campo ou outro e incluir. E aí, falando da curva S, eu falei lá que quando você coloca na aba cronograma que você iniciou suas obras, a curva S, ela se ativa, ela abre, e aí o sistema diz para você, você informou que as obras estão em andamento. O sistema, na verdade, você tem que colocar na aba cronograma início de obras e salvar a aba cronograma. Salvei, o sistema entendeu que você iniciou suas obras. Então, se você iniciou suas obras, você precisa preencher a curva S. Então, essa informação, já falei, vem da aba cronograma. Então, as obras não iniciadas, elas não precisam preencher essa aba ainda. Isso por quê? Às vezes, o cara recebeu a outorga agora, ele ainda está vendo como é que vai ser a contratação dele, como é que ele vai fazer com o recurso financeiro, como é que ele vai fazer tudo. Qual é a sua curva S? Não sei ainda. Preciso saber quanto eu tenho de dinheiro, preciso ter uma noção, mais ou menos. Então, quando ele começa as obras, ele já está com mais segurança de poder fornecer uma curva S. Então, essa informação realmente vai ser necessária só quando ele iniciar as obras. E aí, a curva S basicamente funciona assim, eu digo, o mês e o ano do início das obras civis, das estruturas, então, essa data, ela vem lá, da aba cronograma, que se indicou, naquele caso, era agosto de 2019, então, eu comecei minhas obras em agosto de 2019. E eu pretendo terminar o mês-ano de previsão de operação comercial da última G. Eu preciso terminar as minhas obras e entrar em operação comercial, eu estou prevendo para fevereiro de 2020. E aí, quando você aperta em incluir nova conversa, na verdade, as datas, elas precisam coincidir. Então, às vezes, o agente indicou lá que ele começou a obra em agosto de 2019, começou mesmo, e aí ele tinha marcado num mês que ele pretendia entrar em operação comercial, em fevereiro de 2020. Só que aí ele entra lá, ele colocou isso, depois de seis meses, ele entra de novo e mudou, e ele mudou lá na operação comercial a data. Então, ele precisa atualizar a curva S dele, porque essa data aqui precisa coincidir com a informação que ele trouxe. Então, aí, quando você insere, ele faz automaticamente a tabela para você. Então, eu vou iniciar minhas obras em agosto de 2019 e vou terminar em fevereiro de 2020. É um exemplo bem hipotético mesmo, muito rápido. mas aí vai abrir aqui. Então, vai abrir agosto, começar com agosto de 2019, agosto de 2019, setembro de 2019, outubro de 2019, novembro de 2019, dezembro de 2019, janeiro de 2020, fevereiro de 2020. Abriria todas essas linhas. E aí, nessas linhas, você vai, você então preencheria os valores sempre acumulados, os valores acumulados. Então, qual que é o seu percentual físico previsto e o percentual físico realizado? Aí você vai, o previsto, você vai colocar de todos os meses quanto que eu pretendo, quanto que eu pretendo, como que eu pretendo, na verdade, implantar a parte física e aí, na medida que você for mandando o rapel, você vai colocando o percentual realizado. Então, em setembro, eu estava prevendo uns 20% de obra. Bom, mas eu consegui realizar 30%. Beleza, está avançado. O realizado, ele vai abrindo de acordo com o mês que você está preenchendo. E aqui, eu consigo visualizar, vocês conseguem visualizar, tanto em tabela, que é esse caso aqui, como em gráfico, também para ficar aquela curva S bonitinha. Você consegue ter essas duas visualizações. Bom, aí, na sequência, não tem aqui, mas a sequência, depois da curva S, logo abaixo, é a aba de arquivos digitais. E aí, como eu falei, é um projeto que a gente está em andamento, aí eu vou chamar o Marcos Vinicius, que é um especialista em geoprocessamento nosso, ele sabe muito mais que eu, para passar para vocês aqui. E depois eu volto só para finalizar as abas, acho que tem mais duas abas. Boa tarde a todos. Desculpa, eu vou falar um pouquinho sobre os arquivos digitais, tanto os georreferenciados, quanto o PDF, que vocês precisam encaminhar. Então, quando eu clico lá na aba arquivos digitais, vem as orientações, em cima, sobre os arquivos georreferenciados, aqui, e embaixo, aqui, sobre o PDF. Os arquivos georreferenciados, hoje. as empresas, os agentes hoje, de eólica, já estão um pouco mais acostumados em encaminhar esses arquivos para a gente. Por quê? Já tem um tempo que a gente vem trabalhando com o Banco de Dados de eólica, e, hoje, nós já temos o validador de eólica, também, que está no nosso portal, que alguns agentes já estão utilizando, e, para fazer o nosso banco georreferenciado de todos os tipos de gerações de energia no Brasil. Então, por que a gente resolveu colocar os arquivos georreferenciados? De eólica, a gente teve, como a gente tem um tempo que a gente começou, quando a gente solicita, na outorga, lá, a gente encaminha, lá, sistema de linha de transmissão, restereço instrito, subestação, aerogeradores. Quando a gente começou a fazer um trabalho com a SFG, que foi o que a Renata comentou, de fiscalização por imagem de satélite, a gente foi pegar a linha 3 restrito, por exemplo, lá no projeto básico de eólica. A gente via que a linha não estava, o que a gente estava pretendendo construir, colocar ali no Nesbilt, estava diferente do projeto. A gente não conseguia achar a linha 3 restrito na imagem de satélite, onde ele estava construindo, que estava diferente. foi um dos motivos de a gente ter pedido os arquivos de referenciados de todos, agora, não somente de eólicas, mas de todos os tipos de gerações, agora. Então, desculpa, a gente pede preferencialmente em Shape, que é um arquivo aberto, você pode abrir tanto em software pago quanto em livre, ou, caso tenha a empresa dificuldade em mandar em Shape, a gente também aceita em DWG, que é um arquivo CAD, a gente parar um trabalho ali interno de tentar abrir esse arquivo, mas a gente solicita que se encaminhe em CAD, que seja georreferenciado e não rotacionado, porque senão a gente vai continuar com o mesmo problema, a gente não vai conseguir achar onde está a linha interesse, onde está o arranjo geral da empresa, da usina, então a gente continua com esse mesmo problema, é como se a gente não tivesse o arquivo aqui. Então, o traçado de sistema de transmissão é o que sai da subestação, da usina, e vai até a interligação com a subestação de interligação, o arranjo geral é o mesmo que vocês pediram lá na otorga, lá na SCG, eu falei, hoje para a linha eólica, a gente tem o validador, nossa intenção é fazer esse validador para as outras, também as outras gerações, que facilita para todo mundo, que já cai direto em banco nosso aqui. Todos os arquivos devem ser enviados nesse primeiro momento, só vai ser, só precisa ser encaminhado uma única vez, mas se tiver alguma solicitação de alteração, a gente precisa que encaminhe novamente. Então, só vai ser, por exemplo, se a empresa solicitou lá no início, uma primeira vez, e for até o final, sem fizer nenhum tipo de alteração, só vai precisar enviar uma única vez esse arquivo para a gente. Mas, se no meio da construção solicitar uma alteração, a gente precisa receber novamente, porque a gente precisa saber onde está sendo construído o arranjo, a subestação, a linha de transmissão, e no caso de usinas, hidro, o reservatório. Então, aqui, acabei que eu não fui passando, então, os arquivos de referenciados que eu falei, os arquivos em documentos do PDF, que eu acabei pulando, o PDF, ele vai ser estritamente para comprovação de recurso financeiro, extrato de contrato, fornecimento de equipamento principais para a EPC. os arquivos de PDF são para isso, somente vão ser enviados para isso, e o restante vai ser para o arquivo já referenciado, que são os digitais. Então, após ler as orientações ali em cima, vocês vão clicar ali, esse clique aqui, ele vai cair direto no nosso portal, algumas pessoas talvez conheçam o nosso portal de geoprocessamento aqui da NEO, essa é uma aba de aplicações que a gente já colocou, já está disponível lá para vocês, o modelo de cada de cada tipo de geração. Então, aqui tem a térmica e a nuclear, a de floto, eólicas, de usinas hidro, PCH, OHE e CGH, e aqui a gente tem uma orientação básica em PDF, que se você clicar ele vai abrir direto, são essas orientações básicas simplesmente para falar sobre o sistema urinimétrico, que a gente só aceita em CIRGAS 2000, que é uma orientação do IBGE, a partir de 2015 a gente só aceita em CIRGAS 2000, e altimétrico por conta de cota de reservatório tem que ser o Mareco de Ibituba e, no caso do Amapá, de Porto Santana. Lá nesse PDF a gente tem o nosso e-mail, que a gente, se tiver qualquer dúvida, eu respondo por esse e-mail, então é só mandar o e-mail para lá, a gente vai responder, a gente tem um prazo de resposta curto, então a gente sempre está respondendo no máximo em três dias, você já vai ter resposta com relação aos arquivos já referenciados para o skate. Então, voltando na aba, aqui eu usei como exemplo o HE, porque vão ser, primeiro, vão ser enviados os de OHS, então eu cliquei lá em cima da aba do modelinho de HE, ele vai abrir aqui, no caso aqui, eu estava usando o Internet Explorer, ele pediu para salvar, depois que eu salvei e extraí o arquivo, que é um ponto zip, ele traz todos esses arquivos aqui. Mas, se você for olhar aqui, modelo de arranjo geral, são esses aqui de cima, cada um desses aqui tem uma informação, como a gente tem informação tabular e espacial, então aqui, o espacial que manda esse ponto SHP, que é o shape que eu falei lá no início. Os dados que vocês vão preencher lá dentro, ele vem dentro desse DBF, que vocês conseguem abrir até no Excel. Então, tem as outras extensões aqui, que vai estar já referenciado, então tem a extensão de PRJ, que aqui não está aparecendo, que é de projeção, então, abre isso tudo aqui, mas vocês não vão editar aqui dentro. No caso aqui, eu fiz uma usina, montei uma usina aqui no Distrito Federal, só para vocês terem uma noção lá, que eu abri todos aqueles arquivos, eles viram esses quatro aqui. Então, a linha de transmissão, ter esse restrito, substação, o reservatório, no caso aqui, seria uma PCH, uma OHE, e o arranjo geral. O arranjo geral, todo esse trastejado vermelho aqui, o reservatório aqui, que a gente, isso aqui, eu coloquei uma transparência para vocês verem como foi desenhado aqui, aqui a substação, e aqui a linha de interesse restrito. Eu falei lá no início, a dificuldade que a gente tinha quando vinha no projeto básico. O projeto básico, o agente, no caso lá, na época da PRSCG, informou que a linha ter sido restrito, sairia daqui e vinha para cá. Quando a gente analisar isso lá, por imagem satélite, a gente ficava procurando essa linha aqui embaixo, a gente conseguia achar. Então, por isso que a gente está solicitando novamente para enviar, depois do autógrafo, para cá, para a gente saber que ela não está mais aqui, por algum motivo, teve alguma alteração, e agora ela está sendo construída aqui para cima. Então, a partir disso aqui, a gente vai conseguir monitorar a construção usando imagem satélite, e a nossa ideia é usar agora inteligência artificial, que vai ser machine learning, deep learning, então a gente precisa desse posicionamento correto aqui para a gente conseguir utilizar isso. Essa parte aqui é espacial. Aqui é a tabular de todos aqueles arquivos. Aqui a gente preencheu de forma teste aqui para vocês verem. Então, o que, quando vocês abrirem o arquivo, no modelo de arranjo geral, quais informações vão ter? Nome, o SEG, a potência, a quantidade, o ID da empresa, do empreendimento, que é o núcleo do SEG ali, e essas informações aqui, elas são do próprio arquivo, e vai preencher automático. Então, de cada arranjo geral, vai ter essas informações, do reservatório, tem as informações, da subestação, tem algumas informações, e da linha de transmissão também. Para geradores que não forem de usinas hidrelétricas, não vai ter esse reservatório, claro, então vão ser só três abas aqui que vocês vão ver lá, vão precisar preencher só três lá. Caso vocês já queiram começar a olhar esses arquivos, podem ir direto no site lá do nosso SIGEL, lá no nosso portal, que é esse caminho aqui, SIGEL, anel, gov.br, vai cair nesse portal aqui, que é o nosso portal de geoprocessamento, é só clicar em aplicações, ele vai entrar naquela primeira página que eu mostrei lá no início. Então, vocês podem vir aqui, se quiserem ir lá hoje, clicar, para começar a preencher, já está lá disponível, já podem começar a preencher lá, podia primeiro poder encaminhar os arquivos de UHE, quem for o agente de UHE. É isso aqui, são os arquivos dentro do Rapel, então, depois que você fizer todo aquele preenchimento lá, salvar, precisa salvar, precisa fazer a carga, adicionar o arquivo lá no Rapel Web. Então, hoje ele está, você precisa selecionar, tem que ser o arquivo, não é um ponto zip, igual a gente fornece o modelo ponto zip, mas hoje, para fazer cargas, você precisa, tipo, aqui é um traçado de sistema de transmissão, vai pegar lá, o que está lá, modelo de sistema de transmissão, carregar todos aqueles ponto PDF, ponto, esses aqui, CPJ, DBF, PRJ ali, e selecionar, adicionar arquivo, você vai adicionar, e isso vai cair direto aqui no nosso, vai entrar pelo duto, conforme os outros arquivos lá. Então, aqui, são os tipos de gerações que a gente tem lá, eu já falei, todos são parecidos, com exceção de o HE, que tem o polígono do reservatório, que é o máximo normal. aqui a gente fala que precisa ser o normal, porque, se for, a gente, na REN 501, que é de 2012, mapeamento de bens, lá a gente pede é max, maximório, então, a gente só solicita, for max, maximório, quando for uma concessão. Então, se for uma UHE concessão, uma PCH concessão, mais para frente, mapeamento de bens, a gente vai solicitar o max, maximório. Nesse caso aqui, é só o máximo normal, com a cota, que você está enchendo o máximo normal, e somente isso. Então, se vocês forem ver, o restante, todos são a mesma, tem o mesmo pedido de arquivo, você vai selecionar traçado do sistema de transmissão, e vai adicionar os arquivos. Vai selecionar o polígono da subestação, e vai adicionar os arquivos, para poder ser encaminhado aqui, para a gente. Passar novamente para a Renata agora. Bom, para finalizar, então, na verdade, falta bem pouquinho. Continuando, tem a aba de fotos, que eu já tentei falar um pouquinho lá no início. Elas devem ser enviadas após o início das obras, elas devem ser atualizadas com a mesma periodicidade de envio do rapé web indicada na página inicial. Então, você manda as fotos em decorrer da atualização da situação do seu empreendimento. a gente pede sempre que atualize essas fotos. Quando era em PDF, muitas vezes, a gente mandava exatamente o mesmo relatório do mês passado. Então, devem demonstrar o avanço das obras da implantação da usina e do sistema de transmissão de interesse restrito. Deve ser em formato JPEG, JPG, etc. Elas devem ser já referenciadas. Então, para isso, ligar o GPS lá do aparelho utilizado para tirar as fotos. Hoje em dia, iPhone, normalmente, tira a maioria das fotos no iPhone e tudo mais. Ela tem um serviço de localização e geolocalização ativos, preferencialmente em dias não chuvosos, e devem retratar as atividades em execução do empreendimento. E, quando for o caso, comprovar o cumprimento do marco. Então, se eu disse que eu concretei a Casa de Força, a gente pede que você mande fotos comprovando a concretagem da Casa de Força, que é assim que a fiscalização vai entender que você cumpriu aquele marco da sua otorga. E aí, a aba Fotos também tem aquela parte inteligente lá, que ela entende que você informou que as obras estão em andamento. Por que isso? Porque aí ela te obriga a enviar foto comprovando. E as fotos são inseridas por marco. pode ser inserida mais de uma foto. Esses são os marcos, no caso, das hídricas. A gente está falando muito das hídricas que são as primeiras a enviar. Então, bom, desveio o rio. Aí você vai lá no desvio do rio, adiciona a foto relacionada ao desvio do rio. E a foto realmente por marco. A gente facilita bastante o nosso trabalho também. aí a aba verificar pendências, que eu já tinha mencionado. Esses numerozinhos, eles indicam a quantidade de pendência por aba. Então, digamos que você vai lá e tenta preencher um pouquinho e achou que estava terminado. Aí, quando você coloca, quando você clica na aba verificar pendências, ele já abre isso daqui. Nesse caso aqui, ele só está ok com relação ao empreendimento e com relação à situação fundiária, por exemplo. E aí, na medida que você vai preenchendo, não, já consegui duas, quando você clica aqui, ele vai direto lá na aba acesso. Ele já vai direto, você vai lá, preenche, ele vai mostrar para você onde é que está a pendência, ele fica vermelho o campo. Então, aí você preenche. E a aba finalizar, na verdade, para concluir mesmo, você, nesse caso aqui, você confirma, você terminei, confirma que as informações apresentadas nesse formulário são verídicas e serão analisadas com fins de fiscalização, podendo ser gerações e ou apuração de penalidades. É só para você confirmar que as informações são verídicas mesmo. Nesse caso específico, ele fica vermelhinho aqui porque existem pendências a serem verificadas, como a gente mostrou lá. Quando não existir, esse campo aqui vai sumir. E aí, você consegue, então, enviar o formulário. Quando você preencher todas as pendências, ele vai ser possível o envio do formulário. Dúvidas? Aqui estão nossos canais de dúvidas, a gente já falou deles, mas só para refrisar. Bom, dúvidas gerais do Rapel, podem mandar por e-mail rapel. arroba.nel.gov.br ou a gente vai também responder os e-mails do Rapel, a gente vai se dedicar, principalmente nesse início, a gente vai se dedicar bastante para responder a dúvida de vocês. com relação aos arquivos de referenciados, o Marcos falou, é o sigel.gov.br. Nem sei se tem um telefone, Marcos, se quiser deixar um telefone aqui depois. E, se você quiser falar, na verdade, com relação à parte geral também, SFG, esses são os e-mails da Secretaria da SFG, elas vão direcionar para os responsáveis pelo Rapel. e dúvidas também até o dia 18 do 10, a gente vai receber pelo WhatsApp também, a gente vai responder essas dúvidas até o dia 18. Então, fique à vontade, realmente, para utilizar esses canais de dúvidas. Desculpe. A gente sabe que vai ter muitas dúvidas, a gente está realmente disponível. A gente vai abrir agora para as perguntas. Você quer falar antes? Pode esperar. É isso que a gente tinha para falar do Rapel Web. A gente vai agora... Queria convidar todo mundo que falou na apresentação para sentar aqui, o Gentil Odimila também, para a gente vai ficar aqui disponível para tirar dúvidas de vocês, começando pela Natália, que levantou a mão primeiro. E aí a gente... Bom, cada um aqui vai responder de acordo com o que apresentou, de acordo com o que tem know-how do assunto. e a gente vai convidar também o superintendente, se tiver alguma questão mais gerencial. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Pedi só para as perguntas serem feitas no microfone, porque, como a gente está gravando essa reunião, para disponibilizar depois, para a gente poder conseguir gravar o áudio. Obrigada. 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 Pessoal, boa tarde. Parabéns pela iniciativa e pela apresentação, por receber a gente aqui. Eu sou a Natália, da AbraGel, para quem não me conhece. A minha dúvida é simples. Se vocês falaram, desculpa, eu não ouvi, vocês vão disponibilizar a apresentação junto com a gravação do vídeo amanhã? É, isso mesmo. A gente vai fazer o upload da apresentação. O vídeo, provavelmente amanhã, no mais tardar, quinta-feira. A apresentação vai estar na página do Rapel, lá na parte da SFG. Fala, Rodrigo da Atlas. Boa tarde a todos. Parabéns a ele pela apresentação. E, primeiro, eu gostaria de saber se no ACL também vai ser o envio desse mesmo número de informações e vai ser daquele esquema do envio quadrimestral, igual é atualmente. E se vocês também vão disponibilizar um manual depois, com todas essas informações um pouco mais detalhadas, caso a gente tenha alguma dúvida. E, como sugestão, até para o futuro, para esses gráficos que estão sendo gerados, eu vi que a Anel tem um banco de dados bem amplo, que eu sugiro que no futuro vocês coloquem alguma ferramenta para exportar esses dados em Excel, que, para a gente, eu também faço trabalhos acadêmicos com isso, além da empresa, estudo de mercado, seria muito proveitoso para a gente. Obrigado. Então, a primeira parte da pergunta, com essa nova sistemática, todo mundo vai enviar até o dia 5, todo mês. Então, a atualização vai ser mensal para todo mundo. só para vocês entenderem o porquê que a gente tinha um processo de quadrimestral e mensal. Vocês viram que a gente recebia em papel, depois passamos a receber pelo Dutonet, o processamento dessas informações eram bastante difíceis. A gente tinha que ter um trabalho humano bem alto, então a gente optou na época por não receber todos os meses dados que a gente não conseguiria processar, mas assim, os dados são importantes e pela dificuldade de processamento a gente optava por não receber já que a gente não ia conseguir processar. Agora que a gente vai ter um sistema que facilitará o nosso processamento, todo mundo vai passar a enviar as informações mensalmente. não que quando vocês mandavam quadrimestralmente, vocês ficavam parados com o empreendimento, sem fazer nada, e só no quarto mês que vocês iam enviar. Todo mês vocês tinham alguma coisa para fazer, só que enviavam só no quarto mês, no quadrimestre. Agora não, toda vez que tiver uma informação, vocês entram lá no sistema, vão preenchendo e a partir do dia primeiro do mês seguinte vocês já podem enviar. A segunda parte sobre a disponibilização dos dados, hoje já tem lá em CSV e XLS para você baixar os dados que a gente publica naqueles painéis. Do lado lá tem os painéis, o link mais abaixo são a base de dados que dá origem aos painéis. Tinha alguma coisa? Está faltando? A CL, todo mundo vai mandar mensalmente, inclusive a CL, inclusive quem não começou a obra, etc. E a ficha é a mesma, a CL e a CR é o mesmo padrão de preenchimento, como a Renata falou, com algumas diferenças porque o sistema tem alguma inteligência. Boa tarde a todos. Eu sou Antônio Marcos, da STT. Quero parabenizá-los pela condução e apresentação. Minha pergunta vai com relação ao prazo e se vai seguir o rito que é hoje. Então, por exemplo, se o dia 5 com a sistemática de alteração cair no sábado e automaticamente já vai ser estendido para a segunda-feira? Acho que eu posso responder essa também. Dia 5 é o prazo limite, não importa que dia cai, se cai num feriado ou não. É igual a Receita Federal. Você tem o prazo para entregar a sua declaração de imposto de renda e o prazo máximo é aquele dia, não importa se cai domingo ou final de semana ou feriado é aquele prazo. Então, se vocês têm alguma dificuldade de preencher no final de semana, entrega antes. Lembrando assim, o sistema vai ficar aberto para o preenchimento, é apenas o envio que vai ficar liberado do dia 1º ao dia 5º. Então, você vai ter todo mês para fazer a atualização e só vai ter esse limite de prazo para o envio. Então, você deveria tentar enviar no dia útil, se for essa dificuldade. Boa tarde. Aqui é a Rani da Quiroz Galvão Energia. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los. Outro ponto é, continuando a dúvida do colega, hoje a gente tem parques no ACL e são eólicas. Então, essa minha obrigação mensal, ela só passará a partir do cronograma de vocês, se não me engano, abril. Não é? Março, isso. Então, é a partir de março que eu tenho essa obrigação mensal. Antes, eu tenho agora em dezembro e depois março. Março. Seria isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Marabéns pelo trabalho. Eu só queria dar uma contribuição. Eu achei o prazo de cinco dias um pouco complicado, especialmente no final do ano, quando geralmente você tem recesso de final de ano e o dia primeiro de janeiro, por exemplo, caindo a sexta-feira. Então, você vai ter dois dias para preencher. A minha sugestão é colocar no quinto dia útil do mês. E um outro ponto que a Renata falou, que não ficou muito claro para mim, é quando você especifica as UGS, você falou até que aglutinar para não ter que preencher tudo igual, mas você pode ter usina com potências diferentes, não sei como é que trata isso. É, não, só a parte dos dias, a gente, você vai, como de novo, a Ludmilla falou, você vai ter um mês inteiro para preencher, você vai ter dois dias para enviar, você vai ter, nesse caso, que você alisou, a gente até pensou no carnaval e tudo mais, são dois dias para enviar, a ideia é que você preenche tudo antes e no dia, e entre o dia primeiro e o dia cinco, você só, apenas envia, enviar formulário, tipo um, apertou, você vai ter um mês inteiro para concluir, digamos que aconteceu uma coisa muito importante no dia 30, você vai ter dois dias para dizer o que aconteceu no dia 30, muito importante, mas por isso que a gente teve a preocupação de deixar ele aberto para preenchimento o mês inteiro. E aí, com relação à sua dúvida, na verdade, aquilo lá da UGS era uma facilitação. Você pode preencher uma a uma, se você quiser, e aí a potência vai variar, ou você pode preencher todas, você coloca de uma a 30, inclui todas, digamos que você coloque a potência de 10, e aí vai gerar aquela tabela. Digamos que a data de operação é a mesma, você pode editar a informação também, então a potência mudou, você pode editar, pode inserir de uma a uma, ou pode inserir todas de uma vez. Só para complementar, eu estou questionando essa questão do prazo, a gente está em uma fase de transição, tem um certo aprendizado, pode ser que, em situações especiais, a gente avalie uma condição e abra um prazo adicional, isso é possível da gente avaliar no decorrer do processo. Boa tarde, Marilã, da CELSE. Também gostaria de parabenizar pela iniciativa, eu concordo com o colega aqui, o dia 5 de cada mês também é algo apertado, não é só o preenchimento, eu acho, é que algumas informações a gente só consegue no final do mês, quando a gente fecha, por exemplo, a nossa curva S, o avanço físico do empreendimento, o avanço financeiro do empreendimento, então é quando começa a rodar tudo, as informações que estão no empreendimento e aí que a gente tem os dados para poder preencher, então eu ratifico com ele que fica um pouco apertado, acho que vale a pena pensar se não pode ser no dia 5º útil, por exemplo, já iria facilitar. Com relação ao cronograma de implantação, eu fiquei com uma dúvida, o HE começa agora no dia 1º de novembro, 1º de novembro é para, o sistema está aberto para ele colocar as informações de novembro e enviar em dezembro, ou ele está aberto hoje para ele colocar as informações de outubro e enviar já no dia 1º de novembro, fiquei com essa dúvida. E aí segue também para o restante, é 1º de janeiro o resto, 1º de fevereiro, e aí vai. Ele está aberto hoje para já inserir as informações e dia 1º de novembro enviar. Ele abre para o envio, então hoje o sistema já está aberto. Para o HE. Eu tenho algumas perguntas aqui que mandaram pelo WhatsApp, eu queria fazer aqui, acho que o Lemos, a Renata pode responder, pergunta da Júlia, que ela perguntou, muitas vezes o prazo constante da outorga de determinados empreendimentos passa por aprimoramentos, sendo encurtado durante a efetiva implantação das usinas. No RAPEL, quais deverão ser a previsão e compromisso retratados? Aquele que é internamente ponderado na empresa ou aquele oficializado em ato autorizativo? A informação do agente é sempre o que vocês ponderem. O que está no ato autorizativo, a gente já sabe, já acompanha, então a previsão é do agente, vocês vão ponderar sempre, não precisa, a previsão de vocês não precisa estar igual ao ato autorizativo. Se for adiantar, apresenta uma previsão adiantada, se for atrasar, apresenta uma previsão atrasada. Só colocar, isso acho que é uma preocupação que muitos agentes têm, e em outras ocasiões já ouvi isso, a informação é a melhor disponível, então se vai antecipar, pode informar que vai antecipar, não que isso crie uma obrigação de que vai ter que haver antecipação e que você poderá ser penalizado caso depois a antecipação não se concretize. A obrigação é aquela que está no ato de outorga. Então, uma informação de uma antecipação é simplesmente uma mera previsão mais atual que você tem do empreendimento, não vincula um novo prazo de outorga, um novo compromisso com a gente e com a NEL. Não, só queria reforçar, realmente o RAPEL, a gente até falou isso algumas outras vezes, o RAPEL, ele é um acompanhamento da situação do empreendimento, então a gente quer realmente entender o que está acontecendo com o empreendimento, se ele vai antecipar a sua obrigação, ótimo, coloca lá para a gente ter uma previsão, uma previsibilidade melhor do que vai entrar de energia e tudo mais. E reforçando, realmente, ele não gera uma nova obrigação de jeito nenhum, a obrigação de vocês é o que está na outorga. Só fazer uma outra pergunta aqui, a Júlia também fez essa pergunta, que é sobre naquela aba dos contratos de serviços e equipamentos, ela perguntou se, ela afirmou, que é a previsão, já nas minutas atuais de portaria de outorga de leilão regulado, a previsão de comprovação de assinatura de contrato da empresa epecista ou fornecimento. A gente falou mais para frente na apresentação daquele arquivo extrato do contrato, então, a resposta é sim. Ela perguntou, se há um campo específico para isso. Dois lugares, no contrato de fornecimento e equipamentos, tem lá na aba contratos e recursos, tem se está assinado ou se não está assinado, e para você comprovar isso, é mais ou menos a mesma lógica do marco. Se eu iniciei um marco, eu vou comprovar com foto, mas esse é um marco que não comprova-se com foto, comprova-se com documento, e aí, por isso, a comprovação do marco vai ser em PDF na aba arquivos digitais. Oi. Boa tarde. Jader, da Eletronorte. Primeiro, também, parabenizar a iniciativa da apresentação, um momento de discussão, acho que é muito importante. Vou pegar também um ponto dos outros agentes e reforçar a questão do prazo. A gente tem até a experiência no CIGET, na transmissão, que o prazo vai até o dia 10 de envio das informações mensais, então, reforçar um pouco nesse sentido a possibilidade de um prazo um pouco estendido. E, ainda com relação ao prazo, mas, especificamente, nesse primeiro ciclo, foi comentado na apresentação, a gente, na verdade, está avançando em termos de monitoramento, até mesmo ajudando os agentes na gestão, com volume mais robusto de informações, mas isso demanda um tempo, principalmente no primeiro preenchimento. Então, na verdade, ao longo dos meses, a gente vai ficar ali a partir do dia 5, a partir do dia 6, com o sistema aberto, para que a gente faça o envio, então, no mês subsequente, nos dias de 1 a 5. Nesse mês, a gente está tendo a apresentação hoje no dia 15, então, vamos ter um tempo de cadastramento, um tempo de aprendizado no uso do Rapel Web. Então, nesse caso específico do primeiro mês, acho que a agência vai ser bastante acionada também, em termos de dúvidas. Então, nesse sentido prático, está sendo pensado em, de alguma forma, para esse primeiro mês, para o HS, ter também uma, de forma proativa ou preventiva, de repente, se utilizar também do antigo Rapel para envio das informações, para que os agentes não fiquem, de certa forma, prejudicados nesse momento de transição, e se isso está no radar, se tem algum prazo de, de repente, você coexistir com os dois ambientes. Então, esse é o questionamento. Então, na verdade, a gente entende que é um momento de transição, a gente entende que está adiantado, mas a gente não vai prever essa possibilidade de mandar pelos dois sistemas. A gente quer realmente mandar pelo sistema do Rapel Web, a gente não vai, ah, não mandou, vou penalizar, vou aplicar a multa, pelo amor de Deus, a gente está aprendendo, todo mundo junto e tudo mais. E a gente vai ter essa sensibilidade, mas a gente não vai abrir os dois sistemas, porque a gente precisa fazer essa migração, a gente precisa migrar para o novo sistema, a gente precisa que vocês aprendam, que vocês entendam, que vocês se dediquem para mandar pelo novo Rapel Web. Mas, assim, com relação à sensibilização de que vai ser difícil e que o prazo, e que vão surgir muitas dúvidas, a gente pode contar que a gente vai ter. só para esclarecer também, até por conta dessa preocupação que você demonstrou e nós também temos, foi essa ideia de começar com o HE, que são poucos empreendimentos, ficar em dois meses quase que no teste o HE, depois começar por acrescentando as fontes aos poucos e deixando as fontes com maior número até para o final, e a gente vai ter uma equipe lá que vai ficar disponível para receber telefonema e esclarecer dúvidas, ajudar no preenchimento, a gente vai estar prevendo um esforço interno bastante grande nesses primeiros meses para evitar ter que receber de duas formas, até porque isso traz um complicador de qual informação utilizar no nosso processamento. Então, a ideia é não fazer com os dois envios, mas tomando todos os cuidados para que tudo transcorra na maior normalidade possível. E essa demonstração de preocupação com isso é realmente começando com as OHE. São 16 hoje empresas só de OHE. A gente tem no universo de 600 e poucas usinas. Então, vamos começar com a OHE, que são poucos empreendedores, a gente pode conversar e conseguir estabelecer isso, mas para a próxima, vamos dois meses de aprendizado de todo mundo, por isso a gente realmente tomou essa preocupação. fazer mais uma pergunta aqui que a gente recebeu da Camila. No caso de uma holding, poderia haver um terceiro usuário que pudesse apenas visualizar o rapel enviado? Eu acho que o João pode responder isso melhor. A princípio, o que está previsto lá é um perfil de acesso para o envio do rapel, que é o perfil do usuário externo. Nesse caso, o que poderia acontecer se houver a autorização do representante é o mesmo perfil da pessoa que tem permissão para enviar o rapel. Então, você teria mais de um usuário com o mesmo perfil de acesso. Aqui, no caso, poderia ter um terceiro. Pode ser mais de dois, três, quatro. Não há problema. Pode ter vários usuários. que o perfil administrador vai dar para os vários usuários, como o João explicou, só que esses vários usuários vão ter o mesmo padrão, todos vão poder enviar. Não tem um usuário que só vê. Não é isso, João? Tem mais uma pergunta aqui, também, que a gente recebeu, do Simão. ele perguntou, empresas com otorga vigente, porém, com processo de ampliação em andamento, como será a tratativa de migração? Exemplo, início das obras de ampliação em janeiro de 2020, uma eólica, porém, com a migração do rapel web, que inicialmente entra em vigor em março de 2020, para as eólicas, o segundo relatório será via web, ou já podemos carregar e antecipar o envio via rapel web? Já respondeu a essa pergunta, a menina fez ali. É a mesma coisa, começou em janeiro, vai mandar via rapel pela Dutonet, e o próximo, que seria quadrimestral pela Dutonet, não vai ser mais, em março, já entra no rapel web e vai mandar mensalmente. Está respondido? Deu para... Respondido. Tem uma última pergunta que a gente recebeu, que é há pouco, da Bárbara. Ela perguntou, com a otimização e integração do sistema Junta de Mais Superintendências, o processo de redução da garantia financeira por marco de implantação alcançado poderia acontecer de forma automática? No processo administrativo nunca tem nada automático, sempre tem todo o rito processual de contraditório e ampla defesa. Então, a ideia desse sistema não é para fazer esse tipo de atuação em relação à garantia física ou qualquer outra ação, qualquer outra apuração decorrente desse relatório segue todo o rito processual, nada é feito de forma automática, sem ouvir o empreendedor. Deixa eu só fazer uma observação, que até na apresentação, não sei, para mim ficou não muito claro, a ideia é que o Rapel Web seja canal de entrada para toda a informação de implantação de empreendimento. Então, seja para os fins da fiscalização, para os fins do gestão de outorgas da SCG e, eventualmente, para o Ministério. Mas, nesse primeiro momento, a entrada do Rapel Web não modifica nada em relação ao compromisso de encaminhamento de informações de gestão de outorgas, nem para o Ministério. Nós estamos conversando com a SCG e com o Ministério para que, mostrando essa ferramenta, interagindo, vendo a funcionalidade dela, isso, aos poucos, seja modificado. E aí vai ter uma comunicação formal da SCG e, eventualmente, do Ministério sobre o início da utilização do Rapel Web. Então, assim, o Rapel Web, em princípio, ele não muda as obrigações com relação ao Ministério e SCG. Futuramente, a partir da maturidade da ferramenta, isso, o nosso intuito é que isso aconteça, mas não vai ser imediato. Na verdade, complementando aí o que o Gentil disse, a gente já está em andamento, na verdade. A SCG já está fazendo o sistema dela também, um pouco parecido com o sistema do skate, é um sistema que eles vão utilizar lá e é só uma questão de tempo mesmo. Eles estão fazendo essa ferramenta e, quando a ferramenta estiver pronta, eles vão conseguir ler os dados do Rapel Web. Mas aí, realmente, vai sair um comunicado informando, só que ele dizia que já está em andamento e aí vai estar em andamento também uma consulta para um acesso ao Ministério, também, dos dados do Rapel. Sobre essa questão da garantia, só para complementar o que a Ludmina já até falou, hoje em dia, quando vocês têm que solicitar para a SCG, e vai continuar assim, tem que fazer a solicitação da devolução da garantia. E hoje, a SCG já consulta os nossos relatórios para saber se está realmente batendo aquele cronograma que vocês fazem no pedido. Então, provavelmente, isso vai continuar fazendo. A SCG vai continuar consultando os dados que vocês fornecem para a gente, mas o pedido, como a Ludmina disse, vai ter que ser feito para a SCG. Otávio, da Aliança Energia, parabenizando, primeiramente, a apresentação de vocês e a disponibilização das informações. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, o que determina o início da obrigação da gente enviar as informações pelo Rapel? Porque a gente está planejando iniciar dois empreendimentos do ano que vem. Eu queria saber qual é o marco da obrigação inicial para enviar o primeiro Rapel. E a segunda pergunta vai para a Renata, ali na questão da curva S. Você manifestou a preocupação de empreendimentos extrapolarem os 100% do planejado financeiro na curva S. se na origem eu planejei gastar 100%, por exemplo, e tive um claim, atrasei alguma coisa, eu vou gastar mais que 100% do que eu havia planejado na origem. A gente vai ter que corrigir o planejado para manter o 100% ou eu vou passar o 100%? É uma boa pergunta essa daí. Eu acho que isso daí não foi mapeado, de mudar... Eu sei que você pode alterar a curva S no sentido de... Bom, mudei meu planejamento e tal, mas realmente eu acho... A gente pode pensar em fazer... Agora você vai informar e aí pode dizer isso na observação, o percentual que você está informando é agora com relação a um novo montante, não precisa dizer quanto, a gente não... É só em percentual mesmo, mas com relação a um novo planejamento. E aí, realmente, o sistema não deixa você colocar mais 100%. Então, você não vai conseguir colocar mais 100%. Então, acho que eu acredito que o que a gente pode fazer é isso. Você vai poder colocar uma nova curva S, só que não vai poder mudar o que estava previsto. Sobre a primeira pergunta, você tem que enviar o rapel, a base é a outorga. Foi emitida a outorga dia 28 de março. Tudo bem, está muito perto do dia 1º, fica para o próximo mês, mas a partir da outorga você já tem a obrigação de encaminhar. Hoje a gente dá esse time por conta de inserir a usina no sistema e tudo, mas a outorga é que é o marco para que dá origem ao envio. Mesmo se eu fiquei naquele período que a Renata falou, eu obtive a outorga, mas eu ainda não iniciei a obra. E aí eu fico um período ali ainda preparando algumas coisas, eu tenho obrigação de todo mês ir lá e preencher e avisar que eu não iniciei a obra. Isso, é. você tem um monte de outras coisas antes do início da obra, você tem licenciamento, você tem um monte de processos que você faz sem iniciar a obra. Só complementando, qual que é o seu nome mesmo? Otávio. Otávio, só complementando o que eu falei lá da curva S. Na verdade, é assim, você vai poder alterar o que foi previsto daqui para frente, digamos assim. Eu fiz, bom, eu comecei minhas obras e aí eu planejei uma curva S. Aí passei seis meses depois, eu vou precisar refazer minha curva S, porque a minha previsão, a partir de agora, ela mudou. Aí você consegue mudar o previsto. Mas o de hoje para trás, a gente não consegue, não vai ser permitido mudar, porque você já previu e, inclusive, você já realizou também. Então, o que a gente pode fazer nesse caso seu, que realmente não mapeou isso, de mudar, e aí o percentual financeiro realmente pode ser maior do que foi lá inicialmente previsto, e já realizado é informar no campo observações. Boa tarde a todos. Marcelo, da Raio Brasil Energia. Só uma pequena dúvida com relação ao cronograma. O sistema, ele vai ser aberto, vai ser liberado para a gente desde já e aí o sol só o envio que vai ser liberado nas datas do cronograma ou o sistema vai ser liberado na data. E, caso seja o caso de liberar só o envio, fica aí a sugestão de, se puder liberar antes, até mesmo para a gente habituar, surgir as dúvidas de preenchimento, igual provavelmente vai surgir quando a gente for preencher. começando ao mesmo. Marcelo. Marcelo, você é empreendedor de UHE? PCH. De PCH. Então, na verdade, o sistema já subiu para a produção, todo mundo poderia ter acesso só a preencher. Mas aí a gente está com, inclusive por isso que a gente deu esse tempo, que é a questão dos cadastros. Nem todo mundo tem o cadastro ainda, então a gente viabilizou os cadastros de UHE agora. quando chegar a vez de PCH, a gente já vai ter, com certeza, bem antes da data de envio, os cadastros já todos atualizados, vocês vão poder acessar, com certeza, um mês antes, para poder preencher e tudo mais e ficar só a parte de envio no dia. Então, hoje, os 16 empreendedores de UHE já estão com o cadastro validado e ativo lá no novo sistema. Então, está respondido? Então, aquele cronograma é envio mesmo, vai estar aberto antes, mas qual a sua obrigação de envio? Aí é, seguindo aquele cronograma que foi apresentado. Mais alguma pergunta? Eu queria só reforçar de novo, até o pessoal da ANEL também, o pessoal que está presente para fazer a lista de presença ali no QR Code, lá no final, quando você entra ali, para a gente saber quem veio e ter os dados de todo mundo da lista de presença. Muita gente, acabou que, normalmente tem as pessoas ali na frente que ficam, olha, a gente esqueceu de colocar essa pessoa lá, então a gente fica falando aqui toda hora para vocês fazerem isso, só para não perder ninguém na lista de presença. Acho que não tem mais perguntas, só fazer uma fala final aqui e de agradecimento, acho que para a equipe, tanto da SFG, quanto as demais áreas que trabalharam, SGI, SCG, que está aqui também. É um trabalho, eu sei que de longa data, um trabalho difícil e algo que a área ansiava há muito tempo, ou seja, a gente tem muito dado recebido, muita coisa que a gente recebe dos agentes, e muitas vezes a gente não consegue transformar isso em coisa útil para a sociedade. Muito bem, colocou um colega aqui que essa informação podia ser importante para fins acadêmicos, estudar algum tipo de prazos de licenciamento ambiental, conexão de usinas, etc. E essa ferramenta, acho que tem muito esse intuito também de servir a sociedade para outros propósitos. Então, sim, queria parabenizar todo mundo que trabalhou no desenvolvimento e na ideia, porque eu sei que não foi fácil, as coisas muitas vezes no serviço público são mais complicadas do que em instituições privadas, mas o pessoal teve muita perseverança e muito entusiasmo para conseguir chegar nisso. E agradecer a todo mundo pela presença e dizer que nós estamos à disposição para trocar, para debater, para aperfeiçoar a questão dos prazos. Nós queremos dialogar com vocês sobre isso e não ser intransigentes de forma alguma. Não sei se a Ludmilla quer... Só lembrando, então, no webinar, no dia 25, aí a gente vai entrar realmente no detalhe de cada uma das telas e poder esclarecer outras dúvidas de ordem mais operacional. Com certeza, até o dia 25, vocês vão ter dúvidas suficientes para perguntar para a gente, principalmente o de UHE, que já vão estar preenchendo para poder mandar no dia 1º. Também uma coisa, o pessoal da Célcia ali, a gente está contando que a UTE Porto Sergipe não vai preencher. que a gente está... que a gente está preenchendo. Obrigado.